E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Já vou pedindo para você dar uma curtida no vídeo, seguir o canal, que a entrevista é boa e vai passando e você esquece de curtir, entendeu? Então dá essa força logo no começo, aí você não esquece, entendeu? E hoje, olha com o que eu estou aqui, o Valdomiro Pérez Júnior, uma figuraça muito importante no Jiu-Jitsu brasileiro, de São Paulo, um dos pioneiros ali dessa nova geração, que já nem é nova assim, né? Do Jiu-Jitsu, que botou a bandeira mesmo desse Jiu-Jitsu em São Paulo e desde 99 já está nos Estados Unidos, hoje reside na Califórnia. Eu chamei ele Júnior, né? Porque eu conheci ele na companhia atlética, né? Até está com a camiseta lá. Foi meu professor lá por volta de 98 até o ano que ele foi embora. Júnior, grande prazer estar aqui no nosso canal. Dá um salve aí para a galera. Prazer é meu, Sandro. É sempre bom estar em contato com o pessoal da antiga, né? 30 anos atrás, não, 20 anos atrás isso e um pouquinho mais. E faz um tempo que eu estou fora do Brasil, então eu visito às vezes, mas é super legal ter um contato com a galera. Júnior, daqui a pouco vai entrar aqui o Moisés Muradio, né? Dispensa a apresentação, vai entrar aqui no bate-papo. Mas aí vamos falar um pouco mais das histórias aí que eles vão puxar juntos aí, né? Mas, Júnior, conta como foi a sua primeira experiência com o Jiu-Jitsu, quais foram os seus primeiros mestres, mas como é que começou isso? A Jiu-Jitsu pra mim começou, puta, foi muito louco, porque eu morava perto do clube Tietê e a minha mãe ia me inscrever no judô. Mas aí tinha um cara que era faixa marrom, chamava Saúl. Ele era faixa marrom de Jiu-Jitsu, então comecei a treinar ali. Depois vim a conhecer o mestre Francisco Mansur. E aí, como eu morava em São Paulo, ele me indicou o Pedro Ametere, onde eu fiz algumas aulas particulares. Comecei a visitar ele também e tal. Não era nem aula particular, às vezes visitava ele, porque, né? E aí, como eu tinha muitos amigos no Rio de Janeiro e tudo, eu comecei a treinar muito com o João Moreira, né? E eu treinava com o Claudio Franço, o Marcos Finicius, esse pessoal, quando eles eram faixa azul, né? Isso faz tempo. E aí, eu acabei conhecendo o Marcelo. E aí, pô, quando ele veio pra São Paulo, estreitou nossa amizade, o treinamento, né? Pra quem não sabe, aqui o Marcelo Bering, né? Isso, o Marcelo Bering. E ali é o que eu considero meu mestre, onde eu realmente aprendi Jiu-Jitsu mesmo. Um cara que se dedicou pra mim muitos anos, assim, de... em cima de me fazer um bom lutador, um bom professor, entender a técnica do Jiu-Jitsu, o que era arte marcial. Então, foi bem por ali mesmo. Agora, mestre, você pegou o Marcelo logo no início aqui, que ele tava começando em São Paulo, né? Foi os primeiros, ou talvez o primeiro aluno dele, é isso? Eu já conheci o Marcelo do Rio de Janeiro, né? Que ele morava no... Riviera del Fiori, que chama o prédio. E eu ficava ali, no apartamento do Claudio Franço. E eu pegava a balsinha pra ir surfar. Aí eu acabei conhecendo ele ali e tal. Mas ele ficava famoso e tal. Aqui em São Paulo, não sei se eu fui o primeiro. Eu conhecia ele já, né? Mas tinha uma galera que começou desde o comecinho com ele. Tinha até uma galera do Pedro que começou ali também. Provavelmente eu fui o que foi mais longe. Eu não, sabe, carreguei o nome dele mais e tudo. Agora, em São Paulo, né, mestre, tinha poucas academias, né? A gente entrevistou muita gente aqui no canal que conta essas histórias do jiu-jitsu em São Paulo. E tinha lá o Pedro Emetério, tinha o Gastão Grace também, tinha o Oswaldo Canivale, tinha o Otávio de Almeida. E não tinha mais ninguém, né? Antes dos Berigues chegarem. Eu diria assim, né, que quando o mestre, o grande mestre Flávio, o Marcelo, chegaram aqui, começou uma nova era do jiu-jitsu paulista. É isso? Isso. Vou te dizer, tinha até umas coisas bizarras, porque naquele tempo era muito difícil achar uma academia de jiu-jitsu em São Paulo. Então eu pegava páginas amarelas, onde eu via jiu-jitsu, eu dava uma checada, né? Você liga e tal. Eu acabei ligando pra algumas academias e eles falavam, não, jiu-jitsu é uma coisa antiquada, agora a gente dá aula de judô. Eu explicava, eu sei o que é judô, mas pô, eu tava querendo não e tal. Eles davam esse corte ali. Aí, quando o Marcelo veio pra cá, causou um certo ciúme nas academias locais. O Pedro já tava com uma certa idade, tinha poucos alunos. E as outras academias estavam num momento bem fraco. Mas, como o jiu-jitsu tava numa explosãozinha, tinha muita gente que tinha virado judô, que tava voltando a ser jiu-jitsu. Então, era uma coisa bizarra, porque muitas academias famosas aí, os caras não sabiam nem da faixa, cara. Os caras apareciam lá na academia com um bando de criança de faixa marrom, adulto de faixa amarela. Era um negócio bem bizarro, assim, sabe? Tipo, os caras não tinham nem noção. Não tava organizado, digamos assim. Não, não, não é questão de ser organizado. Os caras não tinham noção. É diferente. A camiseta dos caras era um monstro gigantesco quebrando um pequeno... Porra, brother. Ou seja, era o oposto do jiu-jitsu. Os caras não tinham nem ideia do que era. Mas, como era um pessoal da antiga, os caras ficaram com ciúmes, né? Dessa coisa nova e tal. Então, pô, teve esse fator. Tanto que o dia que foi inaugurado a Lotus Club, eu tenho um amigo em comum, que é até meu compadre, que ele tinha servido o exército com o irmão do Moisés com o Ali. Aí, eu morava, pô, brother, lá em Pinheiros, longe pra cacete. Mas, como eu pilotava helicóptero, eu via até o Campo de Marte. Eu saí do Campo de Marte, passei na casa do Roberto, que morava ali em Santana. Aí, ele falou, hoje à noite tem a inauguração de uma academia de jiu-jitsu ali em Santana. Eu falei, ah, é grupo. Olha como era louco. Fui pra casa, tomei banho e tal, peguei minhas coisas e voltei. Pô, uma hora pra ir, cinco horas pra voltar no trânsito de São Paulo, né? Voltei pra ir com ele na inauguração. Falei, vou dar uma blitz nesses caras, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei de cara. Porque, pô, o Moisés manja muito, né, cara? O cara faz chamar rumo, mas ele é nervoso. O Moisés sabe muito de jiu-jitsu ali. Porra, ele tinha umas coisas que eu nunca tinha visto na vida, né? Aquele negócio de energia, moinho, cacete, que ele sabe. Foi o primeiro impacto. E aí, eu vi a aula de jiu-jitsu, eu vi que os caras sabiam pra caramba. Ou seja, eu conheci o Moisés na inauguração da Academia D. Quer dizer, existia gente de verdade também, né, em São Paulo, né? Sim, claro. Não, Pedro Emetério, Otávio de Almeida, esses caras, meu. Otávio de Almeida pai. O cara, meu, era um... O cara fora da real. Tipo, eu tenho alunos que vieram pra mim em faixa azul, tipo o Leitão. O Leitão treina desde criança, era aluno do Mestre Otávio. O cara ligava toda a noite pra todos os pais, ou o fulano já está na cama, isso, aquilo. O cara realmente era um educador. Agora, tinha uma galera que quando o jiu-jitsu começou a ficar popular, no fim dos anos 90, No fim dos anos 80, os caras começaram a virar jiu-jitsu e tal. Aí, os caras começaram a querer sentar no holofote, né? Porque os caras estavam num outro planeta e viram que a coisa estava virando um negócio bom. Agora, qual é o motivo dessa explosão do jiu-jitsu em São Paulo antes de 93? Digamos, antes do UFC. O que estava causando essa euforia para os jovens procurarem o jiu-jitsu por aí? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, a vinda do Marcelo para São Paulo foi um negócio que realmente deu uma mexida. O que aconteceu foi que, no meio dos anos 80, no final dos anos 80, para o começo dos anos 90, o jiu-jitsu parecia estar apagado porque não tinha competições, mas foi criado o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, super bem frequentado pela nata na elite da Sociedade Carioca. Naquela época, por causa, tudo começou no Vale Tudo, naquele desafio do Maracanãzinho, né? Teve o desafio do Maracanãzinho, depois teve as lutas ali do Rickson com o Molina, sei lá o nome do cara. Do Marcelo com o Molina, né? Não, do Marcelo, desculpa, do Marcelo Molina, do Rickson com o Duarte, a da praia e a da academia e tal. Isso aí, tipo, já mexeu com uma parte da sociedade carioca, que eram os intelectuais, que eram os artistas, que eram as pessoas de vanguarda, entendeu? Então, o pessoalzinho da moda de elite. Ou seja, quando o Atlântico Sul começou a fazer o campeonato, o público era só mulheres maravilhosas, vestidas como se tivessem ido para uma festa, artista e intelectual. Esse era o público do jiu-jitsu, antigamente, porque era uma luta, era uma arte marcial que não usava a força, blá, 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 aquela história toda, né? Do jiu-jitsu. Então, era uma coisa super bem considerada na época. Então, é como tudo que vira moda em certos lugares e a moda foi exportada para São Paulo. As pessoas que eram da elite paulista, que tinham oportunidade de viajar, principalmente os surfistas, né? Que iam para o Rio pegar onda, ou então que já sabiam da fama do jiu-jitsu para você viajar e ter aquela proteção contra o localismo, né? Já sabiam que no Havaí o jiu-jitsu estava salvando a vida dos brasileiros e tal. Aí, essa elite paulista começou a frequentar não só a companhia atlética, e já estava mais um tempo que o Marcelo estava dando aula, acho que chamava, eu não lembro o nome da academia, que era ali no Itaim. Então, ali começou a criar uma cultura do jiu-jitsu numa elite. Aí, com a explosão do Vale Tudo, UFC e essas paradas, o jiu-jitsu explodiu para a massa, né? Mas aí, quando explodiu para a massa, foi aquela época do pitbull, do bad boy, os caras querendo amassar a orelhinha para parecer que eram ruins. E aí, já é um pouquinho no começo dos anos 90. Mas isso já veio embalado no modismo carioca, né? Tipo o açaí. E, como você falou, não tinha realmente, ninguém tinha falado isso no canal até então. Que era uma coisa de uma classe social, de um tipo de turma também, de uma galera, uma galera descolada, e apoiado por marcas importantes. Quer dizer, como fala hoje, né? Estava com um hype alto o negócio. É, e o único cara de São Paulo que tinha culhão para ir lá era eu e o Luciano Zafio. Nessa época, era só eu e ele que a gente ia também lutar, tenho que dizer. Era pacharroxa, bom pra caramba. Mas, todo mundo, pô, não existia. Aqui não tinha um pessoal para representar ainda, sabe? Ou então, não estavam preparados e tal. E aí, eu comecei a levar uns atletas no juvenil, que foi o Godói, o Márcio, que é aluno do Mestre Flávio também. Um cara que chamava Johnny Boy, foi em segundo lugar no Atlântico Sul, no juvenil. Quem ganhou foi o Jorge Pereira. Ele tinha aquele Bebê Johnson, o Léo Dalla Costa, o Vander. Pô, tinha uma galera pedreira no coisa, mas eu fui com três caras. E aí, eu comecei a levar minha equipe para lá, entendeu? Mas, nesse tempo, ninguém levava ninguém para o Rio de Janeiro. Os caras ficavam aqui, cara. Os caras achavam que era outro tipo de jiu-jitsu. Realmente era, porque quando você compete em outro lugar, cada um tem um jeito de fazer as coisas, né? Demora para você incorporar um estilo local. E essa época também é uma época que, vamos dizer assim, a federação em São Paulo, né? Ela estava meio que mudando de direcionamento, de mão, junto com essa nova era também do jiu-jitsu. E aí começaram os campeonatos, né? Me lembro que, até daí, depois dos 90, né? Começaram a ter muitos campeonatos em São Paulo, que eu acho que não tinha mais, né? No começo dos anos 80, não tinha campeonato, né? É, eu fui convidado para a federação. Era um departamento da federação de boxe. Nem lembro a porra do prédio que era lá no centro da cidade. Aí eu fui lá. Eu, Moisés, o Roberto Lá e o Otávio de Almeida. Creio que o mestre Pedro estava lá também. Não lembro. Ali foi feita uma outra coisa, tal, e os caras não tinham a menor noção de nada. Então, o Moisés era um cara, um visionário. O Moisés falou, meu, eu faço, eu assumo fazer um campeonato. Aí a gente fez o Paulista lá, Pedro Ementério. O mestre Otávio de Almeida, não lembro. Tenho que ver. Mas, como eu trabalhava na Companhia Atlética, eu tinha vários patrocinadores bons, eu arrumei uns patrocinadores para o evento. E aí a gente fez ali no Tietê esse evento. Aí começamos a fazer alguns eventos e os caras resolveram fundar a federação. Quando fundou a federação, não lembro o nome da cidade do interior, brother, que foi feita essa votação. Mas foi numa final de brasileiro que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Eu lembro que eu assisti na Casa do Macaco isso. A gente foi para a votação. Tinha umas 20 pessoas, 25. E eu e o Moisés ganhamos por unanimidade. Só perdevam porque os dois caras que estavam competindo contra a gente votaram neles mesmo. E o mestre Flávio falou, vou votar nos caras para não ficar mal. Mas a gente ganhou por unanimidade. E aí... Pô, brother, é engraçado falar isso, mas o Moisés era um cara extremamente visionário, bro. Ele chegou um momento que ele falou assim, se a gente só fizer campeonato aqui em São Paulo, a gente vai matar de fome os professores do interior. Porque na realidade, no interior ele não tinha chegado no jiu-jitsu, né? As coisas vão chegando devagar nas localidades mais afastadas. Então ele criou um circuito paulista, que você tinha uma etapa em vários lugares do interior. O que foi uma coisa fantástica. Porque, porra, classifica para a final. O cara chega numa cidade que não tem ninguém. Uma vez por ano vai encher de gente os hotéis, restaurantes. Pô, as pessoas da cidade começam a querer competir. Dá aquele agito, né? É ganhar, ganhar. O prefeito começa a te amar. A comunidade começa a te amar. Começa a mandar atletas. É um negócio impressionante. E aí o jiu-jitsu em São Paulo começou a crescer pra caramba, cara. É um negócio impressionante. Aí chegou um dia, mano, que... Porra, os caras na reunião, os caras achando que eu e o Moisés estavam ficando ricos. A gente não põe um centavo. Um centavo no bolso, te garanto, pagava no fim das contas. Porque a nossa missão ali era... Difundir, né? Era difundir o jiu-jitsu. Eu e o cara... Dois caras super jovens. Dois idiotas, sabe? Idealistas. E aquela velharada toda querendo ganhar dinheiro, né, bro? Os caras querendo poder aparecer melancia no pescoço. Aí chegou um dia que... Antes da reunião, eu já tava ali ouvindo... Porra, ninguém... Pô, tem que viajar de fim de semana pra outro lugar. Tinha que fazer só em São Paulo. Isso, aquilo, aquilo, outro. Vagabundo, egoísta, né, cara? Estrelinha. Isso, aquilo, e aqueles caras que nunca fizeram bosta nenhuma na vida reclamando. Eu acho que Moisés... A gente não precisa disso, cara. Vamos entregar essa parada. Deixa esses caras se puder. Vamos entregar pra eles a federação. Bro, deixa esses caras fazerem essa parada, que esses caras tão muito chatos. Tenho mais o que fazer da minha vida. Eu já tinha um time grande, já tinha uma porrada de coisa na minha vida acontecendo. Eu não queria ficar perdendo mais tempo. Aí a gente entregou pra esses caras. Entendi. A Federação Paulista. E aí, pô, no começo, o pessoal fala que é bom agora, mas no começo os caras não tinham a menor noção, então o negócio tava indo bem mal. E aí o Moisés resolveu fundar outra federação. Pra falar a verdade, o Carlos Graceman, de 11 horas da noite, botou mó pilha pra fazer. Falou, pô, faz mesmo, meu, que não sei o que, esses caras são os mó mané. Só que aí, no decorrer da carruagem, acabaram os lados mudando de lado, mas o Moisés montou a festa, porque eu achei super interessante na época, eu gostei pra caramba, não sei como acontece hoje em dia, mas na época era bem legal, era uma alternativa disciplinada, era uma época que não tinha disciplina nos campeonatos. Sim, sim. Mas foi mais ou menos assim o começo do jiu-jitsu. E me fala uma coisa, eu me lembro bem, nessa época lá, 96 ou 97, tinha também um evento de Vale Tudo, naquele freestyle. E um dos teus grandes alunos aí, o macaco foi teu aluno, não foi? Ele lutava lá, né? Ele lutava. Ele ficou muito famoso lá. Pô, me lembro que na época do VHS, ia nas locadoras, locar, lá em São Paulo tinha isso aí pra locar nas locadoras. Pô, o cara era agressivo. Conta um pouco dessa época, porque o cara que tava no jiu-jitsu naquela época, ele tava fazendo um campeonato de Vale Tudo, quer dizer, ele tava botando os alunos no Vale Tudo, botando os alunos no campeonato interior, montando a academia, era uma loucura, né? Muito diferente hoje, né? É, porra, o jiu-jitsu é uma arte marcial, pra mim, né? O jiu-jitsu é arte marcial, não pra mim, é um fato. O jiu-jitsu esporte é outra coisa que derivado, mas não é arte marcial. Tem o jiu-jitsu esporte. Eu aprendi jiu-jitsu arte marcial, sempre aprendi defesa pessoal, Vale Tudo, todos os dias. A aula do Marcelo era uma aula de jiu-jitsu arte marcial, e o chão também. Foi sempre a diretriz da minha academia, e esse campeonato aí, o Circuito Brasileiro de... Freestyle. Tinha um nome, é de freestyle, mas tinha outra coisa junto, que não lembro, que era engraçadão. Era um atleta representando cada modalidade, então a gente entrava ali pra mostrar que o jiu-jitsu era melhor que as outras modalidades, né? Sim. Só podia entrar um jiu-jitsu por categoria ou dois. Acho que era um, ou dois, sei lá. Mas era um lado de diferença da chave, mas eu acho que era um só por modalidade. Então, quer dizer, essa era a batida da minha academia. Lógico que a gente competia jiu-jitsu esporte também, mas... as pessoas aprendiam tudo, né? Jiu-jitsu esporte, arte marcial, defesa pessoal... Circuito Brasileiro de Lutas Freestyle. É. Já puxei. A parada é assim... E era engraçadão, com o cara que era o locutor e não sabia nem falar, né? Circuito Brasileiro de Lutas Freestyle. Puta, cara, era muito engraçado. Mas eu vou dizer, até hoje, minhas aulas, minha academia, meus atletas, meus faixas pretas, são formados em jiu-jitsu, arte marcial. Tem que saber defesa pessoal, tem que saber lutar. Porque, pensa bem, cara, o cara enche a boca. Não, sou lutador de jiu-jitsu, jiu-jitsu no UFC, faz isso, aquilo. Meu irmão, jiu-jitsu só é famoso porque a gente tem noção de vale tudo, porque a gente tem noção de luta de rua, que dá noção do vale tudo dentro de um queijo, e defesa pessoal que dá noção de se defender. Ficar deitando com a bundinha no chão e levantando a perninha, não é vale tudo, não é jiu-jitsu. É coisa pra apelão que não tem a menor noção. Claro. E aí o cara pega, pô, somos famosos pra caramba, mas, irmão, o que você faz pelo jiu-jitsu? Porra nenhuma, brother. Você não faz nada, você atrapalha o jiu-jitsu. O cara que só ensina jiu-jitsu e esporte, infelizmente, ele tá degenerando o esporte. Exemplo, que me desculpe os professores de taekwondo, mas é o que aconteceu com taekwondo. Taekwondo, no passado, devia ser um negócio fenomenal, que eu vi aquele teu amigo meu, Joe Rogan, eu vi ensinando o George Sampierre, na garagem da casa dele. Chutes e joelhada, que eu falei, caraca, mano, o George Sampierre ficou de cara, olhando e falou, pô, eu nunca vi isso na minha vida. Esse chute no queixo, com o Anderson Silva, andou dano e tudo, pô, eu já tinha visto o Joe Rogan faz um tempão, de chute de bico na costela. Ou seja, o taekwondo já foi bom, as regras de esporte e taekwondo transformaram em uma coisa ridícula. Assim como o jiu-jitsu. Porra, brother, o jiu-jitsu hoje em dia é uma coisa ridícula, porque as regras transformaram em uma luta, pensa bem, se eu sou campeão mundial, te levo pra assistir, se você nunca assistiu, você fala, não, coisa horrível. Um cara com a bunda no chão, o outro ali, e ninguém luta em pé, ninguém sai na mão. Não, me desculpa, tem os caras que saem na mão, tipo, aquele bochecho é impressionante, cara, o cara é casca grosa, cai pra dentro. Agora, tem umas categorias que os caras são bizonhos. São alguns pontos fora da curva, né? É, são alguns pontos fora da curva. E aí, os caras começam, ah, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ó, não vou nem falar eu que estou falando isso. Eu já fui um ignorante também. Sério, uma vez eu tava assistindo um campeonato que o Roryon Grace fez, tipo, uns 17 anos atrás, 18 anos atrás. Eu sei, aqueles que não valiam ponto, né? É, eu assistindo do lado do Mestre Hélio, que puta, tava todo mundo alugando, ele chegando junto, eu colei no cara porque eu já conhecia, meu, não deixei ninguém chegar, sabe, pra deixar ele ali quietinho. Então, eu assisti o campeonato junto com o Mestre Hélio, uma honra tremenda, até me deixou fazer entrevista aquele dia que tem na minha mídia, mas foi fantástico porque eu tive uma aula, uma aula, brother, de Jiu-Jitsu, arte marcial. Eu, dentro da minha ignorância, teve alguns momentos que eu, por exemplo, uma hora teve um momento que o neto dele tava lutando com um cara que chama Cameron, cascaduríssimo do Ralf. O neto dele meteu uma batistaca e mandou o Cameron pro hospital. Eu falei, Mestre, o que o senhor acha disso? Ele falou, meu filho, se eu tiver na rua, o cara me fechar na guarda ou no triângulo, eu vou meter ele no chão. se você não treina pra isso, você nunca vai saber defender. Puta, brother, eu lembro antigamente o Marcelo, o Rix, esses caras, eles lutavam com os judocos, os caras põem no triângulo, os caras da batistaca, porque podia, os caras saíram pro Armiló e quebravam o braço do cara. Vi vários. Isso só acontecia porque os caras treinavam pra isso. Hoje em dia ninguém mais treina pra isso. Hoje em dia os caras não treinam mais pra nada, os caras não treinam mais queda, porque, pô, os caras levaram a queda pra um lugar que não vale ponto. Claro. Porra, eu trabalho com muita gente, trabalhei muitos anos pro UFC, então aparece muito lutador, muito faixa preta de outros lugares, academia grande e tal. Porra, muitos deles não tem a menor noção de defesa pessoal, isso é ridículo. Desculpa, você não é faixa preta de jiu-jitsu, você não tomou um tapa na cara, mano, me desculpa, é outra parada. Você é um esportista de um negócio diferente, uma forma de grappling. que tem umas técnicas diferentes. Agora, Mestre, eu acho que o pessoal até tem receio de falar isso, mas a grande verdade é essa que você está falando. O pessoal do jiu-jitsu não sabe mais da queda, vai procurar outras artes até pra complementar, porque não sabe. Não sabe mais defesa pessoal e estava desacostumado com chaves de perna e tornozelo. Agora voltaram a colocar esse negócio na cabeça, né? Essa é a verdade, né? A introdução dos Estados Unidos no mundo do jiu-jitsu, né? Lá pro... Sei lá, no meio dos anos 90, mais ou menos, com o John Moreira, os Machados, depois o Marcos Vinícius, o Carson, pessoal. É um choque, mano, você encontrar um outro estilo de luta. porque o wrestler é um pé no sapato também. Até a gente aprender a trabalhar naquela guarda, naquela postura dentro da guarda dos caras, demorou alguns anos, né? Eu lembro quando eu mudei pra cá, a primeira vez que eu treinei com o BJ Payne, fazia uns seis meses que eu estava aqui, cinco meses ou menos. Pensei, nossa, o meu jiu-jitsu acabou, o cara tem que ir pra casa. Acabou, o cara faixa marrom, porra, me controlando, sendo gentil comigo, mas vi que o cara estava respeitando demais pro meu gosto, entendeu? E era um negócio diferente, então demora pra você se adaptar àquilo. E eu tive sorte durante esse meu processo de adaptação, porque tem o Marcos Vinícius, que é o proprietário da Beverly Hills Jiu-Jitsu Club, ele é meu compadre já, pô, meu afilhado tem, sei lá, há trinta e tantos anos, já há trinta e dois, trinta e três anos, o Vini, que inclusive vai ser pai agora de uma menina, descobriu na semana passada, ou seja, o Marcamba gravou. E, pô, a academia do cara era o centro no passado, treinava Marker, Mark Holloman, Bas Rutten, Marco Ruas, Amir Peretz, Fabrício Verdun, pô, cara de verdade, Só a casca grossa, cara de verdade, antes, o Fabrício veio depois, então, eu tive a oportunidade de ver essa transição, você entendeu? Da técnica encaixando ali, e, e aí, foi ali que acho que começou uma evolução, não só do Jiu-Jitsu, mas também do MMA, porque, agora, os wrestlers aprenderam a trabalhar dentro da guarda, né? digamos o seguinte, pra gente tentar fazer um encaixe com o que a gente tava falando, se o cara, nessa época, não tivesse com um Jiu-Jitsu bem completo, e o negócio ia ser muito, muito pior, né? Não sabendo o que dar, não sabendo um Jiu-Jitsu completar, não é só isso, Porque eu acho que essa geração... Eu esqueci o nome, eu esqueci o nome, que outro maluco que treinava ali, Oleg Tartarov. O Tartarov era fera, cara. Não, o cara, pô, o Sambo, o Leg Lock de tudo quanto é lugar. É verdade. Inclusive, é impressionante, um dos primeiros faixas pretas do Marco, o Marcos Vinícius, ele é um judoca também. O primeiro faixa preta de Jiu-Jitsu dele, eu acho que chama Mark, que era um faixa preta russo de judô, então a academia do Marco sempre teve um parâmetro muito grande de judô, e... Porra, eu tô tentando lembrar o nome do outro judoca que tinha ali, mas fora esse, tinha muitos wrestlers que chegavam ali pra serem... Por causa dessas pessoas que estavam ali. Ah, o segundo faixa preta que o Marco formou, chama Tarek, acho que é esse o nome, era um cara neozelandês. Meu irmão, o cara ganhou o Pan-Americano só dando leg lock de dentro da guarda, porque ele treinava muito com o Oleg, então, porra, resolvia por ali mesmo. Por ali mesmo, porque no Jiu-Jitsu os caras eram cegos. Outra coisa que aconteceu também é que eu tive sorte de estar presente, porque eu trabalhava em Beverly Hills, e eu comecei a trabalhar por causa do Fabiano Wirra, que era um veterano do UFC, em Huntington Beach, no ATB Ultimate Training Center, que era o Huntington Beach Ultimate Training Center, que era onde treinava o Team Punishment. Então, eu treinava com o Team Tortiz, com o Rampage, com o pessoal daquele tempo, o Héctor, o Ramirez, tinha uma galera vasta, Rob McCauley, mais uma porrada de gente. E ali, porra, cara, era um negócio que foi o segundo lugar que eu vi um cara confortável dentro da guarda, porque o primeiro cara que eu vi confortável dentro da guarda, do Mark Coleman era impressionante, como o cara esparramava e fazia o Ground and Pound, porque ele era um cara forte pra cacete, os caras bolados até a tampa. Ali, os caras aprenderam a fazer isso, o Mark Care, o Buzz Routen, um dos lutadores mais fenomenais que eu já vi na minha vida, o cara é fenomenal, o brother, o cara foi sério. O cara era muito bom de porrada e tinha um arsenal de leg lock legal, né? O cara é muito bom de porrada. É, o cara é. Não, ele vai lutar, antes da luta parece que não tá acontecendo nada, vai ficar contando piada, não tá nem aí, brother, ele acaba com a luta a hora que ele quer, o cara é muito experiente, o cara é fora de sério. E desses aí, pra mim, o melhor de todos, mentalmente, não tinha pra ninguém. E aí, eu vi o segundo estágio da coisa acontecer, porque esses caras lutavam Pride, que era ringo, né? Pride. Na academia do marketing tem troféu do primeiro Pride, do segundo, do caralho ali. Mas aí, eu comecei da Oling Rarrington Beach e tinha queijo. Aí eu vi o segundo passo do controle, que era, meu, o Tito Ortiz, colocando a mão na toxila, levando você pra grade, pescoço travado na grade, os caras dando umas quedas, esfregando suas costas na grade, a cabeça na grade. É difícil de chutar em grade, sabe, bro? É outro planeta, é outro mundo. Por isso que você vê que quando muitos caras migraram do Pride, tipo Crocop, Vanderlei, Ninja, Shogun, difícil pra caramba se adaptar ali, porque ali o chute já é diferente, né? O Pride é quadrado, o ring, você põe o cara no canto ali, a hora que o cara vai escapar, você mete a cabeça pro lado, você mete o chute na cabeça, no cage não dá, você tá colado no cage ali, não dá pra chutar grade, né? É bem mais complexo o trabalho. Então ali foi que eu peguei, tipo, essa experiência mesmo de cage, sabe, com esses caras que já eram a maioria strikers e wrestlers. E, pô, foi super interessante ver essa transição, sabe, essa evolução toda do jiu-jitsu, do vare e tudo. E você foi o treinador de jiu-jitsu dessa galera toda? Ou você tava lá nesse contexto como o Sparrow? Como é que era essa história toda? Não, eu era o head coach jiu-jitsu, né? Era o head coach jiu-jitsu da galera toda, do titoti, do rampage. Sim, quando eu mudei pros Estados Unidos, eu tava afim de só fazer jiu-jitsu. Não tava mais afim trabalhar com o Vale e Tudo, essas paradas, já tava de saco cheio. Aí eu conheci o BJ. BJ Penn. E resolvi lutar em UFC. BJ Penn. Aí eu comecei a treinar o BJ. E aí eu fui o treinador do BJ, inclusive na trilogia do Matt Hughes, nas três lutas eu tava com ele. E aí eu treinava o BJ, porque, pô, era meu camaradaço, a baiana, a gente tinha muita coisa em comum e tal. Inclusive, a gente tem muito contato até hoje, gosto pra caramba dele, é um grande amigo que eu fiz pra vida. Mas aí eu mudei pro sul da Califórnia. Aí eu conheci os caras, né, brother? Aí eu caí pra dentro do Team Punishment, aí começou o Tito Ortiz, tinha luta pra caramba ali no UFC, quando o UFC não era nada, entendeu? Você queria sair dessa, mas não deu jeito. É, não é que não era nada. Tipo assim, vou dar um exemplo, aquela área VIP, que tem hoje em dia que ninguém vai pagar cinco, nem sei quanto paga pra centavos, ficava vazio. Tipo, eu nunca... Era o começo, né? pra sentar ali, era vazio. Tipo, pô, os ginásios gigantes, o negócio vazio. E aí depois do Tito Ortiz, o Rampage, aí ali no Rampage a coisa deslanchou, porque eu tive duas lutas super importantes, as lutas mais importantes da minha vida, provavelmente, com ele. uma foi contra o Chuck Liddell, porque o Chuck Liddell naquele tempo era o... O cara ser batido, né? O superstar do UFC. O... O... Pay Per View tinha sido batido do boxe, tinha sido batido pela primeira vez numa luta antes que... Acho que foi... Posso ter enganado, mas acho que foi Chuck Liddell e Hand Couture. E pra te falar a verdade, eu achava difícil pra cacete o que ia acontecer. Mas o... O nosso time era muito forte. O head coach do time era o coach Juanito Ibarra, coach de boxing. E o time era muito legal, porque cada um trabalhava na sua área. A gente tinha um coach de wrestler, cada um dava o palpite no seu tempo, cada um falava no seu tempo, era um negócio bem legal. E o Chris Riley, que era o dono do Legends, que era o kickboxing. Na primeira reunião que eu tive antes dessa luta, o coach Juanito tinha um... Um clube, assim, na garagem da casa dele. Eu fui o primeiro que chegou, porque uma coisa que eu aprendi depois que eu saí do Brasil é ser pontual. Principalmente quando você é um líder, você... Porra, se você não for pontual, como é que você vai... é foda. Aí eu cheguei, Aí eu cheguei, né, o primeiro chegar, tal, ele já veio me abraçando e me chamava de filho. Porra, filho, ei, son, ei, son, já ganhamos a luta. Puto, né, cabeça pesada, coitada, tá, gargal. Tá falando o quê, né, vai lutar com o Chuck Liddell? Ele falou, pô, você já sabe como, né? Eu, não. Porra. Ele falou exatamente isso pra mim. Cover roll, cover roll, hook. Just that. Just that, super contente. Porra do camping inteiro, o cara com essa história, eu já nem, eu desconectava, porque eu só focava na minha área, né, se for pro chão, vamos finalizar, vamos fazer uma estratégia pra caso fosse pro chão. bro, olha que a porra da luta começou, vale a pena assistir essa luta, porque ela é curta. Primeira coisa que acontece, o Chuck Liddell caiu pro raio de ação, cover roll, cover roll, tomou o primeiro, mas não tomou bem dado, só tomou. Aí você já vê que ele se afasta, o olho dele é regalado, que ele falou, cacete, o cara bate forte pra caramba, porque o rampage bate muito forte. E assim, aí ele já ficou desesperado, a hora que eu vi isso, sem sacanagem, já falei, meu, perdeu. Já senti que ele se perdeu. Ah, a segunda vez que ele entrou, cover roll, cover roll, pum, gelo. A certeza era tanta, da bagaça, que o coach Juanito chegou pra mim antes da luta, antes da luta, antes de entrar, falou assim, Sam, ele tem que pôr esse boné, antes de pegar o cinturão, você que vai invadir lá e dar o boné pra ele. É a primeira coisa que você tem que fazer. A hora que acabou a luta, já vai e bota o boné. O cara já sabia, brother. Outra curiosidade dessa luta, muito engraçada, foi que eu tava acostumado a lutar com ele, levar ele pra lutar no Pride. E ele é muito famoso no Japão, o japonês é muito educado, os católicos pra todo mundo, né? Sim. Então, normalmente, antes dele entrar, os caras ficavam, Rampage, 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 todo mundo gritando, sabe, né? Igual uma música que ele tem, que fala isso. No dia da luta, aqui nos Estados Unidos, primeira vez que a gente lutou no UFC, a gente tinha migrado do Pride, né? Os caras, Rampage, Rampage, eu ouvia, mas era música. A hora que saiu do túnel pra plateia, tava uma vaia, né, bro? Falei, caralho, eu dei uma bolacha no pescoço dele e falei, legal, você vai, meu, quebrar esse cara hoje, vamos calar a boca desse cara todo, mano. Nesse dia, foi incrível, essa foi uma luta super importante, foi quando realmente o pay-per-view explodiu, ele ganhou um percentual do pay-per-view. Esse dia, eu cheguei na festa, ele tava na área VIP, eu ainda tava lá embaixo, passando ele gritando, coach, coach, I'm a rich guy, I'm a rich guy. Ou seja, ele ganhou muito dinheiro nessa luta. E a segunda luta, que eu acho que é a mais importante da minha história, e provavelmente da história do esporte, principalmente para o jiu-jitsu, foi quando teve a unificação do cinturão do Pride com o cinturão do UFC. Porque em certo momento da vida, o UFC comprou o Pride. E até então, o Pride teve um tempo que era o mais importante, aí o UFC começou a ser o mais importante, mas tinha os dois pesos, né? Então, o UFC resolveu fazer a... Como é que eu vou te falar? A unificação do cinturão do Pride com o UFC. E foi a primeira luta que foi de graça na televisão, foi no Spike canal, Spike TV. Foi Rampage em Dan Henderson em Londres. no Taça, né? Isso. E se você assiste, tipo, o DVD tem o backstage, isso aí deve ser no YouTube, né? Backstage desse campeonato. Coletiva de imprensa, primeiro. Dana White. Pô, todo mundo falava de Vanderlei e sei lá mais quem. e Chuck Liddell. Esses são os caras que ganharam dos dois, essa é a luta mais importante da história e os caras chegando os dois falando que era a luta mais importante da vida deles, o caramba. E a gente treinou o jiu-jitsu pra caramba porque o The Henderson era um cara grego-romano, olímpico, né? Nosso amigo pra caramba também, um cara de gente fina, uma lenda, né? E aí... Nunca tinha sido nocauteado também, né? Acho. Nunca. Até então, nunca. Tinha nocauteado o Vanderlei ou o Crocópe, sei lá. Tinha os dois cinturões do Pride nessa época. E aí, nesse dia, foi um dia muito doido porque um dia antes, na pesagem, os dois estavam de sorrisinho, sabe? Brincando, o Rampage com o cara porque ele era nosso camarada, né? Aí de manhã eu cheguei pro Rampage e falei, meu irmão, a hora que vier apertar a mão ali no meio, olha pra cara dele e mostra o seu amigo que está lá pra matar. ele, não dá sorrisinho não que você vai quebrar as pernas dele ali. Isso aí foi super comentado depois entre os nossos times porque realmente se você olha o vídeo ele chega com o sorrisinho o Rampage dá encarada e tenta de novo ver que não está e ele volta pro corner com uma cara de pânico porque ele já estava ligado ali que não era o amigo dele que estava acostumado e ia fazer um sparring mais forte. O negão estava ali pra matar ele, entendeu? Estava em outro molde. Virou a ficha. É, mas foi uma luta dificílima, dificílima e a hora que acabou é... E foi muito doido isso também porque tipo os caras estavam... só pode cair dois coaches pra dentro do ringue. Acho que eu não tô fazendo pra ninguém. É... E aí... Eram cinco rounds. Os dois primeiros rounds só aconteceu bosta. Estava entrando o coach de boxe e o coach de wrestling. Aí o Juanito que era o coach de boxe falou, meu, sei que cai pra dentro agora que não tá dando certo. Aí eu comecei a cair pra dentro. Sei lá se consegui arrumar ou não, mas aconteceu essa situação na luta. Aí a hora que acabou a luta... Eu tava ali, bro. Eu nem ouvi isso. Eu fiquei sabendo depois, tá ligado? Tava ali mesmo, agradecendo a Deus ter dado certo. E o Joe Hogan entrevistando ele. E aí? Pá, pá, pá. Pô, eu fiquei impressionado com o seu chão. Ele mandou, pô, muita gente não sabe, mas eu faço jiu-jitsu. Meu coach e Junior, eu trabalho pra caramba. Pá, pá, falou umas paradas assim. Ou seja, a luta mais importante da história do jiu-jitsu... Do jiu-jitsu não, do MMA, o cara mencionou jiu-jitsu. Isso é do cacete. Um cara que era um wrestler, né? Um cara do jiu-jitsu chegando lá, usei jiu-jitsu. Não, um cara do wrestler chegou ali na entrevista depois da luta e falou a mesma coisa. Meu truque foi me preparar pra lutar jiu-jitsu e tal. Isso, aquilo, aquilo, outro. É, quando um cara que deu de outra modalidade de grappling enaltece o jiu-jitsu, realmente é um grande negócio, né? É. Eu achei ali. E foi também o dia que eu resolvi me aposentar como treinador. Não foi minha última luta com ele, mas... quando eu descendi me aposentar, porque... O dia que eu fui pra festa, foi uma coisa engraçadíssima. Eu fui pra festa da Spike TV, isso em Londres. Aí o cara, todo mundo puxa o seu saco, né, cara? Quando você tá por cima da carne seca, todo mundo puxa o seu saco. É uma coisa impressionante. Aí o cara que era vice-presidente da Spike TV me apresentou pra mulher que era vice-presidente lá no Reino Unido, cacete. Esse anoite, a gente tinha ganhado três lutas. Tinha ganhado com o... com o Rampage, com o Congo, do Crocopy, e com o... o Michael Bisping contra o Matt Hammond. Aí a mulher falou assim... Pô, que legal. Eu adoro vencedores. Meu irmão, na minha cabeça eu pensei, caralho, se todos esses caras perdem, meu irmão, ela vai me achar o quê? Um perdedor? Pô, tô aqui, né? Que puta conversinha. Aí a hora que eu saí fora, o treinador de wrestler tava com umas nove australianas, umas meninas bonitas, sabe? Só indo numa área VIP de uma festa que a gente tava. Aí eu falei, pô, e o The Man? Aí ele olhou pra mim com a maior cara de cu, assim, falando, não, e o The Man? Eu não tava entendendo, você entendeu? O porquê que tava todo mundo de cara virada pra mim. Dos caras do time, de cara virada pra mim. Foi muito doido, cara. Resolvi ir pra casa, peguei um táxi que tinha foto do meu page no táxi. Eu tenho até foto nessa porra. E os caras tinham posto de promoção da luta. A hora que eu cheguei no hotel, eu fui pra internet, o caramba. Descobri que eu tinha, sei lá, 50 mil novos amigos, 400 mil taxmasters e email de gente que eu nem sabia quem era, que nem falava comigo. Eu pensei, meu, que bosta, cara. Como o mundo é falso, sabe? Fui cair nesse paradoxo dessa parada. Sim. E aí, até trabalhei mais umas lutas depois, mas foi quando eu resolvi me focar em trabalhar com criança. Criança e seres humanos normais, sabe? Tipo, transformar uma pessoa normal com a vida, prover pra ele um esporte saudável, ensina a defesa, flexibilidade, te deixa forte mentalmente, né? Trabalha com caráter, saúde, essas paradas. Pensei nisso daí. Mas acabei trabalhando mais um, umas duas vezes, uma ou mais, sei lá, no Ultimate Fighter, que é um show bem legal. Gostei de fazer parte, gostaria de estar num time mais forte. Qual que é? Num time escolhido ali, num time de coach comigo. Puta, segunda vez, meu time, os caras eram muito, muito fracos. Tipo, os caras estão mais afim de aparecer do que trabalhar. Agora é interessante, né, esse negócio, os caras estão sempre te bajulando quando você está por cima. E de repente, se você não tivesse ganho a luta ou vem de uma outra jornada ali, você também já vira um nada, né? E aquilo ali te deu um insight e falou, pô, isso aqui não é pra mim, é isso que aconteceu ali, né? É um ciclo, uma estranheza, né? Não, é um ciclo, é um ciclo dificílimo, cara, porque, tipo, na época a gente fazia nossos camps em Big Bear, a gente tinha uma estrutura muito grande lá. E, pô, eu me afastava da minha família dois meses, cada vez que tinha uma luta, ou seja, duas, três lutas por ano são seis meses. Um bando de, nas últimas semanas é impressionante como sobe o número de gente tentando, de papagaio, de pirata, colar por causa disso, daquilo, daquilo, do outro. O tanto de gente que chega com ideia de treino, ideia disso, daquilo, que acha que sabe alguma coisa. Pode até saber, mas, pô, vai desenvolver primeiro, né? E, entre a parte financeira, os gangsters começam a querer ser manager e tudo e tentar derrubar o cara que tá bem. É uma coisa muito complicada, é muito sujo o esporte quando dá muito dinheiro, sabe? tipo assim, já teve luta de eu chegar com o atleta, atleta famoso, tal. Pô, vou te dizer, rampage de Forrest Griffin. A gente chegou lá pra lutar, 15 dias antes, várias pessoas que eu conhecia que moravam nas Vegas me ligando e falaram, meu irmão, o cara tem que nocautear, senão o nocautear não vai ganhar. Na semana, já, meu, era só o que se falava. Eu pensando, pô, teoria de conspiração, bullshit. Ok. Por favor, você pega, assiste a luta e pega o card de juízes, rampage de Forrest Griffin. Primeiro round, o rampage não cautiu duas vezes, todos os juízes deram pro Forrest Griffin. Todos os juízes deram pro Forrest Griffin. O primeiro round que o rampage ganhou. Aí os outros que foram mais ou menos, pá, 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 pode ter ganhado dois. Pô, quando é campeão defendendo, tem que mostrar muito mais, sabe? Os caras quebraram todas as regras. Tá foda. E é assim, né? Antes de dar o resultado, o juízo já vazou, todo mundo já vazou. Isso é uma, já vi várias acontecendo. Ultimate Fighter, um... É incrível, brother. Isso também vai deixando os caras desgostosos de participar. O Forrest Griffin entrou na capa do joguinho do Ultimate Fighter quando deu essa luta. Certo? Outra parada, outras que teve, assim, pô, já duas vezes o Forrest Griffin saiu do do cage de vergonha, porque ele sabia que aquela parada era armada, tá ligado? Contra o Tito Ortiz, a última luta do Tito Ortiz, que eu falei pra ele não lutar. Sabia que ia ser golpe. E no antigo Pride também, vi várias vezes a gente fechando a luta ali. Já falei isso antes. era assim, é 100 mil dólares pra lutar, não, 100 mil dólares pra ganhar, 120 mil dólares pra perder. Aí você fala o quê? Maybe, o cara vai falar, provavelmente meu inglês não é muito bom. Eu já ouvi duas vezes a mesma piadinha. Provavelmente meu inglês não é muito bom, eu vou falar mais uma vez. São 100 mil dólares pra ganhar, 120 mil dólares pra perder. E vou lembrar mais uma coisa, um cartão amarelo são 20%, dois cartões amarelos são 40%. 40% de 100 mil dólares são 60%, se você não só fazer conta. O cara já te manda assim mesmo na lata antes da luta. Isso no Japão. Que loucura. Aí, mano, pô, você tá ligado? Não vale a pena, é muita... Mas é tudo o ego, né, cara? O ego é o maior inimigo do homem, cara. O ego é uma coisa... E como é que tá o mundo hoje do MMA? Você falou que tá focado nas crianças e dá aula de jiu-jitsu pra pessoas normais, não lutadores. Mas como é que tá pra gente finalizar esse ciclo aí do MMA? Como é que você vê isso hoje? Esse negócio de estar em decadência, ainda é ascensão? Porra, o MMA é um negócio hoje em dia que é um esporte que veio pra ficar. Vou te dar um exemplo, cara. Quando eu trabalhei na season 10 do Ultimate Fighter era peso pesado, tinham só 16 atletas, porque eles não acharam 18 atletas. Quando eu trabalhei na season 7, não lembro se era médio ou meio pesado, acho que era médio, peso médio, meio pesado, não lembro, Blana. Acho que era meio pesado. E era tudo selecionadinho já, sabe? Já tinha, não teve triagem, não teve porra nenhuma. Hoje em dia, quantas mil pessoas fazem a triagem de um Ultimate Fighter? 20 mil? É uma loucura, né? Tá ligado? É outro mundo, cara. É um esporte que hoje é representado em todo lugar do mundo. Antigamente, você não pode lutar aqui, não pode lutar ali. Hoje em dia, é um esporte gigante. Não creio que tenha, não sei como está financeiramente para um cara a nível médio baixo, deve estar bem ruim. um cara a nível alto, como em qualquer esporte, ganha bem. Mas deixa eu mudar minha pergunta então, porque assim, eu acredito que há uns 10 anos atrás, se eu perguntasse para 10 a cada 10 homens, todos estavam vendo as outras. Pelo menos eu estou falando aqui numa realidade de Brasil, né? Hoje em dia, parece que ficou mais segmentado. Ficaram aqueles que gostam continuam vendo e aquela grande maioria que estava vendo por uma questão mais de lutadores brasileiros ou uma moda do momento, esse pessoal correu, não está vendo mais, né? Aqui é diferente. Aqui é bem diferente. Aqui, tipo, tem um público. Tem um público que, de repente, o cara não vai nem na academia, o cara mora no meio do negócio e o cara é aficcional do esporte. Uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, tem muitos estados que não tem nível de coach. Não, não é proibido. Não tem um nível de professores e treinadores bons, mas evento tem todos estados, assim, evento tipo de fundo de quintal, o cara aluga um galpão. É um negócio impressionante, crescente a olhos vistos. E mesmo essas categorias de Mastro e tudo nos outros campeonatos, tipo o Bela Tour. Por exemplo, outro dia lutou o Tito Ortiz com o Tia Clidão. O Bela Tour estava fazendo, né? Ou ainda tem feito essas lutas, assim, resgatando essa galera aí, né? Bela Tour é da Paramonte. Ou seja, os caras têm um monte de emissoras de TV, os caras montam dinheiro pra caramba, os caras fazem eventos. o Tito Ortiz treina comigo lá, os filhos dele também, quer dizer, antes da pandemia. O dia que eu vi apesar do Tito Ortiz que o Tia Clidão pro Bela Tour era uma diferença de seres humanos, um treinando pra caramba e um sem treinar. Engraçado, né? Depois com os caras estando uns 40 e poucos anos de idade, a coisa fica diferente. Eu sabia que o Tito Ortiz ia matar ali. Uma outra luta que foi interessante e que eu lembrei dessa parada de Londres aí, o Shake Kong ia lutar com o Micro Crocópio. E aí, na primeira reunião que teve o Rampage ia lutar com o The Henderson, né? O coach quando ele chegou pra mim e falou assim, ei, não se precisa se preocupar com o Kongo. Não ensina porra nenhuma pra ele que ele já ganhou. Na minha cabeça eu pensei, mas se o Tito é louco, como é que o cara ganhou do Micro Crocópio? Porque o Kongo é striker também, né? Aí ele falou, ele falou, você já sabe, né? Eu não sei. É assim, ele falou, o Micro Crocópio só chuta de esquerda. Ele bate de esquerda. Ele chuta e bate de esquerda. Então, o Kongo só vai andar pra esquerda. Aí o cara nunca vai conseguir colocar o chute nele. Ok. Um dia antes da luta, eu cheguei da pesagem e fui tomar banho. O meu hotel era de frente pro Rio ali, em frente o London Eye, que é aquela montanha rusa gigante. Olha, eu cheguei. E tinha uma guazinha, um becozinho entre o Rio e o hotel. Acabei de tomar banho, tava de toalha ainda, cara. Aí fui dar uma olhada assim na vista, bonito pra caramba. Eu vi o Crocópio bater no manopla na rua, só chutando de esquerda. Eu liguei pro quarto do Kongo, falei, brother, vem aqui que você ganhou a luta. Aí a hora que eu entrei, ele pensou que eu tava brincando, pensou que eu tava trolando ele. Ele falou, meu irmão, olha lá. Ele olhou, ele ficou de cara, ele falou, eu vou ganhar a luta. Eu falei, já ganhou. Pode ir embora, não quero mandar nem falar com você. Foi assim mesmo, eu falei, pode ir embora, não vou nem entrar no corner. Tanto que entrou no corner dele, o lunchbox, que era meu faixa roxa na época, porque, porra, a luta do Rampage era importante, né? não era ali, porque, porra, é aquele processo antes da luta, uma luta antes da outra. Mas foi incrível esse, esse camp aí. Agora, mestre, vou fazer uma pergunta aí, voltando até na época ali do, do circuito de freestyle. Na época, o macaco era faixa marrom, inclusive, né? Porque ele lutou aquilo lá. Lutou de azul, lutou de roxa. É, nem marrom era, olha só. Um cara daquele, já podia lutar, aquilo, né? Porque era a arte marcial que ele praticava. Agora, na grande maioria, não vamos pegar os pontos fora da curva, a grande maioria dessa galera que é campeã mundial de jiu-jitsu, ele tem condição de, sem uma adaptação, botar um cara desse no ringue e você falar, não, eu vou apostar a minha grana do cara do jiu-jitsu. Tem condição? Não. Só se ele estiver lutando contra um mongoloide, né? Meu irmão, pensa bem. Vamos colocar, tipo, um cara que nem o bochecha, eu acho que ele tem condição. Agora, eu vou citar, assim, tipo, vários caras da categoria leves. Porque o bochecha, ele sabe lutar em pé. Você vai criar um cara que ele joga para cima do cara. Agora, pô, essas gerações aí, os caras mais levinhos ali. Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai sentar no chão? Não dá, né? Ali, você está numa luta com o cara, os caras vão nem te levar para um campeonato, você nunca vai participar de um evento se você é um cara que senta bom dia no chão. O cara não vai ter tempo na vida dele de aprender a bater, porque, pô, do mesmo jeito que o cara demorou milhões de anos para aprender jiu-jitsu, vai demorar milhões de anos para aprender a bater. Aí, ele vai cair para dentro ali com o maluco que anda na grade, dá cambalhota, chutando, cotovelada, faz tudo o que ele devia saber se defender, devia ter, não saber se defender, ele tinha que ter o reflexo condicionado de se defender disso. Porque uma coisa é chegar para você e falar, é assim que faz, é assim que faz, você desenvolver o reflexo daquilo, igual o cara quando luta jiu-jitsu, ele liga o automático dele e vai, pá, 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 ele tem que entender que o cara que está no strike ali está no automático dele também. E outra coisa, não existe mais o strike. Hoje em dia, essa nova geração de MMA são lutadores de MMA que cresceram, aprenderam MMA, vendo MMA. O cara, você luta o quê? Eu luto MMA. Não, mas eu treino isso, aquilo, vários fundamentos, eu treino wrestling, eu treino jiu-jitsu, eu treino kickbox, eu treino boxe, mas eu sou lutador de MMA. O cara já vem completo. Não, o cara já vem com pensamento, raciocínio disso, para fazer isso, anda no cage, dá cambalhota, faz aquele estripulia toda. A estratégia, não é fácil, o cara do jiu-jitsu, acostumado com o tatamezinho ali, o cara começa a te controlar no cage, não é a mesma coisa. Aí o cara já vai te meter uma queda ali, que você já vai passar com as costas e a cabeça na grade, já vai deixar teu pescocinho preso ali, pô, isso aí demora pra caramba. Outra coisa que eu já vi acontecer mil vezes, com lutadores famosos, faixa preta, putz, isso aí não. Ah, estou treinando com o fulano, o striker, vou lutar com o cara. Pô, meu irmão, não tenta, não tenta. É sempre a mesma coisa, o cara vai, ele aprendeu dois combos ali, na manopla, ele começa a bater no cara, o cara experiente até deixa, entrar uma ou duas, para você ficar confiante, aí o cara pega o teu tempo ali, a segunda vez que você for entrar, você vai acordar com um passarinho voando em volta da cabeça. Já vi isso acontecer mil vezes, mil vezes. O Marco mesmo, treinou um cara, o Marcos Vinicius treinou um cara, que foi um cara fenomenal, fenomenal. Genksuro, não sei se você ouviu falar desse cara, é um japonês. Ele aprendeu ali no Beverly Hills, o cara apareceu lá, o Marco treinou ele, aí o cara meio esculachou todo mundo aqui nos campeonatos sem kimono, down cert, só fazendo coisa mirabolante, cambalhota com chave de pé, chave de pé plantando bananeira, treinando com o Oleg e com o Marcos, os caras esculachou todo mundo, aí foi lutar o Pride, pô, down cert, é o cara que faz as entradas, dançando, pulando, olha como é que esse cara luta, já lutou com uns caras pesadíssimos, já, meu, genksuro é o nome do cara. Eu já vi muita gente famosa do jiu-jitsu lutar com esse cara, e eu vou lutar com o cara no K1, tô treinando com o fulano, irmão, não tenta, foi nocauteado finalizado, porque, pô, não adianta você querer treinar um conceito que você nunca fez na sua vida, você nunca deu um soco na vida, acha que você vai treinar pra uma luta, não rola, não vai rolar, contra um cara expert, você entendeu? É a mesma coisa com faixa branca e lutar com faixa preta, não vai ter como. Ah, o lutador lá, o boxe, o Mike Tyson, tô lutando no chão, faz uma semana, vou sair na mão com o cara ali no chão, pô, pra ele bater que nem uma criança, entendeu? Ou seja, o cara que não treina, não adianta, meu irmão, hoje em dia vale tudo, é um esporte, o cara treina pra isso, não vai ter como. Agora, sem criar polêmica, mas esse final de semana passado também, um expoente aí do jiu-jitsu atual, um cara até que é luta, luta pra frente, tomou uma montada e bateu. Você viu essa? Aonde? Teve uma luta aqui no BJJ Battle, um evento novo, grande, baita evento. Eu soube do evento, não assisti, mas eu soube o que ia ter. O cara tomou uma montada do preguiça lá e bateu. Fui comentar um cantor na jiu-jitsu que estava acontecendo, sem kimono. Pô, meu irmão, o cara sentado com a bunda no chão e o outro andando em volta, sete minutos, vou comentar o que disso, cara? Tenho que comentar, coisa bizonha. Aquele Ed Bravo faz umas paradas legais, que é um campeonato que você pode dar tapa na cara do cara, então evita situações de amarração. O Ed Bravo é um cara que algumas pessoas veem ele de uma forma meio anti-jiu-jitsu, mas na verdade o cara é um amante do jiu-jitsu. Eu acho até que ele está contribuindo bastante em mudar o raciocínio, porque pelo menos ele faz um negócio que é para valer, valendo o ovo. Tipo assim, eu já fui um ignorante também nesse ponto. Antigamente eu tinha o Ed Bravo, o Ed Bravo, isso, aquilo. O primeiro contato que eu tive com o Ed Bravo, ah não, o primeiro contato que eu tive com o Ed Bravo foi no campeonato do John Moreira, caraca, mano, há uns 17 anos atrás. E ele reclamou de alguma coisa, e eu fiquei meio irritado, porque eu pensei, quem é esse cara para chegar no mundo do jiu-jitsu reclamando? A segunda vez que eu vi o cara foi há uns 15 anos atrás, 14. Eu fui dar um seminário para um cara que tinha morrido, e ele estava escalado um seminário antes que eu. Eu sou um cara pontual. A hora que eu cheguei, e o cara invadiu 40 minutos em cima do meu horário, eu fiquei meio puto, você entendeu? Mas tudo bem. Não reclamei, fui lá, dei a parada, mas já fiquei com aquela birra. Quando eu estava em Londres, com essa parada aí do Dave Henderson, do Rampage, os caras, eles escalam os horários, você pode usar a área de treino para treinar seu lutador. Eu cheguei, tipo, uma hora antes para me aquecer, para ver, ficar pescoçando, né, cara? Ver os outros lutadores ali. Ver o que os caras iam fazer, de repente, eu descobri alguma arte, mas os caras iam usar na luta. O Ed Bravo estava ali, falando pra cacete, negócio sem kimono, não sei o quê, naquele tempo eu era mó ignorante, pensando, meu irmão, vou pular nesse cara, vou chamar ele para treinar, né, nessa batida assim. A hora que o Rampage chegou, eu falei, posso mandar todo mundo embora? Ele falou não, porque a gente vai ter que viver com esses caras para o resto da vida, eles fazem parte do mesmo ciclo que a gente. Melhor ser amigo, deixa os caras, não vai fazer diferença. Tá bom. Aí o Ed Bravo pediu para treinar com ele. Uns 15 dias antes, tipo, o Rampage, ele bate dentro da guarda e eu saía com a perna de trás e laçava por baixo do braço e eu machuquei o ombro dele. O Ed Bravo vai e faz a mesma coisa e viu que o cara estava machucado. Aí eu tirei o Ed Bravo de dentro da área, eu falei, não, não, você viu que o cara está machucado. Eu não tenho nada contra você agora, se vazar que o cara está machucado, você vai arrumar um problema pessoal comigo, cara. Aí ele, não, que isso, eu gosto dele pra caramba, tal, não sei o quê. E naquela noite ia rolar um stand-up show do Joe Logan lá em Londres e ele mandou uma limusine para pegar o Chris Riley, que era o treinador de kickboxing, que era dono da Legends, que o Ed Bravo dava aula. e nesse dia a gente ficou junto conversando, eu, o Joe Logan é de Bravo e eu vi que o cara era muito inteligente, gostei pra caramba do cara e aí teve umas outras oportunidades de um UFC do cara ir no meu quarto e começar a me mostrar umas coisas que ele estava fazendo e a gente começou a desenvolver um cara lá que era o tal de Renato Laranja, que era um negócio meio teatral e tal. E aí, pô, eu vi que o cara era um cara, aluno do Janjaque Machado. O cara simplesmente queria manter o jiu-jitsu funcionando numa coisa mais eficiente para o MMA. Sim. O que eu concordo também, dou aula sem kimono também, de kimono e sem kimono. O Marcelo também dava, vamos tirar o paletó. O Ed Bravo dava aula de calça de kimono. Lutou com o Roy de calça de kimono, inclusive. Eu dou aula de calça, de calção. Aí a gente já teve até essa conversa. Meu, que loucura e tal. E aí eu descobri que, porra, cara, ele é um cara legal pra caramba, ele é um cara inteligente pra caramba, respeita o jiu-jitsu, defende o nome do jiu-jitsu pra caramba. Simplesmente, pô, ele não segue... Você quer saber uma parada? Tipo assim, o que é mais maléfico para o jiu-jitsu? O que o Ed Bravo faz ou um cara que só treina esporte jiu-jitsu? Não preciso nem falar. Não. O Ed Bravo tá fazendo um serviço de primeira versus esses caras. Sabe uma parada, mano? Uma vez eu estava na Tailândia, aí o cara, o Chris Riley me levou num ginásio lá que ia ter os caras mais top do Muay Thai lutando, o cacete. O cara começou a me apresentar uns caras, uns magrinhos de óculos humildes, sabe? Oi, senhor, e isso, aquilo. Uns moleque doce, meu. Aí cai lá pra dentro, é cotovelado, ajoelhado, e a musiquinha aumenta, é pancadaria comendo solta, mano. Acabou os caras ali na humildade. Jiu-jitsu, um bando de bunda mole, não pode dar um soco, não pode dar um chute. E hoje em dia não pode nem fazer porra nenhuma que se põe a mão no cara é pênalti. Não pode passar perda em cima da perna, não faz o menor sentido isso pra mim, meu irmão, no faixa preta. É um bando de casca-grossa, os caras pescou sudão, meu, vai tomar banho, meu irmão, vai ser homem primeiro pra vir tirar essa marra toda, vai ser humilde primeiro, sabe? Então realmente enche o saco, cara. Porque, e tudo isso, sabe o que começou? Vou te dizer, quando teve os valetudos ali do Tijuca ali, que ficou provado que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente de todas, que teve ali contra a luta livre, aí provou o jiu-jitsu a luta mais eficiente de todas. Então, o cara era campeão mundial de jiu-jitsu, ele era o melhor lutador do mundo se o jiu-jitsu é mais eficiente. Naquele começo dos anos 90, muita gente só queria treinar pra campeonato. Ok, vamos fazer defesa pessoal, vamos fazer taparia. Ah não, coach, posso ir ali no canto treinar que eu tenho campeonato no fim de semana? Aí começou a criar o grupinho de campeonato. Ali criou uma geração que se desconectou da martial arts porque os caras só pensavam em competição. E aí foi onde aconteceu isso. Isso aconteceu dentro do... Meu time era um time muito grande, alguns professores eram impossíveis de controlar o que faziam. Aconteceu também. Acho que o esporte contribuiu ou não, cara. Acho que o que contribuiu foi o MMA. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É verdade, é verdade, é verdade. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falo pros meus professores, que eu sou líder de um grupo de professores, que eu ensino eles como administrar os negócios, certo? Então, por exemplo, chegou os seus clientes, ninguém vai procurar jiu-jitsu, pelo menos aqui, pra... Ah, eu quero ser competidor de jiu-jitsu, isso não existe mesmo. O cara pode se entusiasmar se você falar, tem que ir para jiu-jitsu, ah, como é que é? Assim, o cara vai procurar jiu-jitsu porque ele acha que está indo procurar um negócio que é a arte marcial mais importante do UFC, que é um negócio que os lutadores todos respeitam, papapá, papapá. Então, se você trata esse cliente dentro do mundo da arte marcial, vamos aprender a respirar, vamos aprender a nos posicionar, ninguém vai te atacar aqui, o cara vai te dar paulada aqui assim, assado, uma facada aqui assim, assado, o cara te pegou pelo pescoço e assim, assado. Ok, tem a parte de chão, sabe? Eu introduzo o primeiro chão como se é uma situação de defesa, sabe? Não vou ficar ensinando vamos para o primeiro estrangulamento, o que é isso? Se o cara estivesse em pijama, entendeu? Tem um esquema de aula para você conquistar esse aluno, ele entender, porra, eu nunca tinha pensado nisso, se o cara pegar no meu pescoço, não vai conseguir estrangular, sabe? Se o cara tentou agarrar meu braço, não vai acontecer. Então, o cara já sai da primeira aula com um monte de noção de defesa pessoal, certo? Porque aquele cara vai se apaixonar, ele vai querer fazer um negócio, que ele vai estar vendo uma produção para a vida dele e se você souber manter esse cara nesse ritmo, ele vai ser um fachá preta de jiu-jitsu, independente da idade que começou, excelente, porque ele vai se apaixonar pelo esporte, ele não vai se desgastar fisicamente e ele vai aprender uma parada. Agora, a meu ver, um erro. Não, vamos começar a competir, vamos treinar para a competição. Primeiro, treinamento de competição não é saudável para o corpo, porque vai te desgastar, vai te machucar, o cara tem que parar de treinar. Se ele estiver atrapalhando o trabalho dele ou a família dele, ele vai abandonar o jiu-jitsu. Vai parar. Ele vai ser julgado por uns caras sem noção, às vezes, ou por uma série de fatores, ele pode perder uma luta que ele ganhou, ou então ele pode não ser um cara que foi talhado para a competição e ele vai se desmotivar porque ele vai ficar, pô, eu sou um perdedor. E ele vai estar se direcionando para uma coisa que não é arte marcial. Ou seja, puta, se o cara quer competir, não vou atrapalhar, mas eu sou professor de arte marcial. Eu preparo as pessoas para o dia a dia estarem mais saudáveis, saberem se defender. E tem um grande problema, né, mestre? O que encheu as academias nos anos 90 foi o Royce, o UFC. Aí, fala assim, pô, eu fui ver o cara fazer aquilo tudo lá. Aí, eu chego lá numa academia onde o foco é outro. Falei assim, não, eu queria lutar que nem o Royce luta. Cara, eu não conheço ninguém da minha geração que não foi para uma academia baseada no que o Royce fez no UFC. o campeonato de jiu-jitsu não tem nada a ver com aquilo, cara. Quer saber uma coisa engraçadíssima? Quando eu assisti o primeiro UFC, foi transmitido mundialmente, né, eu estava na casa do Leitão, eu falei, meu, que bosta, agora todo mundo vai descobrir o que a gente faz. Sabe? Porque, meu, ali foi onde mostrou o que era o jiu-jitsu para muita gente que não sabia. Eu, como surfista, eu sempre usei o jiu-jitsu para me defender, entendeu? Porque, pô, localismo é uma coisa impressionante. E, porra, tipo, em alguns lugares como Havaí, Indonésia, isso sempre levou a minha cara violentamente, entendeu? Porque o jiu-jitsu era um negócio que, pô, ninguém sabia o que era. Hoje em dia, meu, qualquer moleque que chega em qualquer praia do mundo vai ter uma porrada de orelhudo ali, casca grossa, tem uma noção. Principalmente no Havaí, é incrível, cara. Agora, conta uma dessas aí, uma dessas tripes aí de surf, como é que era esse negócio aí? Como é que tinha que resolver só na postura ou às vezes tinha que brigar mesmo? Como é que era o negócio? Ah, meu, eu aprendi uma parada com o Marcelo, tipo, a parte da inteligência é o jiu-jitsu também, certo? Você tem que ir, você não pode blefar, mas você pode explicar antes o que vai acontecer, né? Então, tipo, tem uma conversação que sempre funcionou pra mim, cara. Tipo, o cara, pô, começou a me encher muito o saco, eu vou falar, ó, brother, a parada é o seguinte, eu sou lutador, eu não tô de brincadeira, se você quiser sair da água, a gente pode pôr um dinheiro aí, quanto dinheiro você tem, mil dólares, dois mil dólares, eu garanto que eu vou te mandar pro hospital. Agora, se você quiser apanhar de graça, também pode apanhar. Aqui nos Estados Unidos, como já é proibido brigar, eu já falo diferente, eu falo assim, ó, meu irmão, o cara começa a estressar demais pra cima, eu já falo, se você quiser sair da água, vou deixar você me bater à vontade, vou te processar, vou arrancar suas calças. Agora, se você quiser ir na minha academia assinar uma waiver, eu vou te mandar pro hospital. Você nunca precisa chegar às vias de fato, porque o cara fala, não, esse cara é louco, como é que ele tá calmo mandando uma letra dessa, né? E é a parte da inteligência, você entendeu? Uma vez, é... Deixa eu só fazer uma pergunta que me interessa muito. O americano, tem esse negócio aqui, que eu até ouvi os caras falando pro réus, porra, se você fosse ter todas essas brigas de rua que você teve aqui nos Estados Unidos, se você tava na cadeia. Mas o americano é valentão, né? Como é que é isso de verdade? Os americanos, eles intimam os caras, mas não pode lutar, não pode brigar porque vai pra cadeia? Rola briga na rua mesmo? Como é que é o negócio? Aqui, Huntington Beach, rola briga pra caramba, porque aqui é onde começou mais ou menos o MMA, tipo, neguinho bebe na rua. Eu tenho um... Eu dou aula pra polícia, muitos policiais. Quando você é um policial novo aqui, os caras põem no downtown Huntington Beach, porque acontece muita briga. E tipo, como qualquer lugar do mundo, tem um localismo, o localismo é só dos lados do pier, né? O resto é tudo legal. A minha cidade é a capital do surf, nos Estados Unidos, então tem muitos surfistas. Aqui, qualquer pessoa, de qualquer idade, surfe. Então é muito cheio, mas todo mundo é legal, mas perto do pier, existe um localismo forte. Os caras vão tentar te apavorar, te cercar, e isso, aquilo, aquilo, outro, sabe? Encher o saco. Por exemplo, outro dia eu entrei na água, tava tão distraído, eu esqueci de pôr a cordinha. A hora que eu cheguei lá atrás, tava um grupinho assim, sabe? E os caras viram sem cordinha, acharam que era um prego, pôr uma cordinha lá atrás. Aí os caras ficam com aquele papinho, ah, pô, você mandou aquele cara pra fora, ou você fez isso, aquilo, aquilo, outro. Pô, eu já remei pro meio da roda deles, pros caras viram que não tava com medo. Nada aconteceu. Uma vez, eu tava pegando onda com o Marcelo, e tinha um amigo nosso na água, o Carlinhos, é faixa preta também. E o cara começou a intimar o Carlinhos, um cara enorme, australiano. Aí o Marcelo chegou pro cara e falou, mano, se eu fosse você, eu não faria isso não. Eu falei, ah, por quê? Pô, o cara é lutador, ele vai te quebrar em vários pedaços, ele tem cara de bolzinho, mas ele vai te quebrar em vários pedaços. Nossa, o cara ficou manso na hora. Só na inteligência, você entendeu? Você não precisa, não, necessariamente, mas pô, você tem que se garantir, porque se o cara falar, vamos sair, você não pode sair correndo, né? Mas aqui realmente, depende do lugar. Aqui na Califórnia, meu brigar vai pra cadeia. Em Seattle, se você quiser brigar comigo, e eu aceitar, a gente pode brigar, e briga até, depende do estado. Mas tem que assinar um documento? Não, você assume, vai ter mais pessoas, a polícia não pode fazer nada. Você fala, eu quero brigar com você. Você levanta a mão, fala, eu quero também, pronto. Eu esqueci como é que chama. Ah, o pau come. Consenso, né? Tem um nome em inglês que eles têm lá, mas é mais ou menos isso, um consenso, então você pode... Um agreement. Agora, por exemplo, há uns... Puta, o meu filho tem... Há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu tenho um afilhado havaiano que chama Kona Oliveira. O cara, hoje em dia, ele é lutador de vale tudo, mas ele sempre foi um surfista de onda grande, desde pequenininho, 15, 16 anos já, e sempre competiu. As competições de adolescente e criança é aqui na minha área, no verão, que é onde terminam os campeonatos de escola, de surf. Então, ele sempre passou os verões aqui, e o pai dele junto, que é o Cezinho, é um amigaço meu, e tem o US Open, que é o maior evento de surf do mundo, que é para profissional e tal. Então, é quando a cidade lota, no Pia de Huntington Beach, chamava o P-Pro, a gente ia chamar o US Open. A gente foi assistir as finais, e estava super lotada a cidade, e a gente já tinha visto várias situações de pessoas se estressando com outras. e, em algum momento, o Cezinho falou, vamos embora, que eu não estou sentindo a vibração boa aqui. Eu moro a cinco minutos da praia. O tempo da gente pegar os moleques, pôr no carro, e vir para cá, eles tinham uns 15 anos, 14 na época, a gente só via carro de polícia passando, chegamos em casa, já começamos a ligar a televisão, meu irmão, teve uma briga generalizada, quebra-quebra, de loja, ou seja, como em qualquer lugar do mundo, você está sujeito a uma rebelião popular, está ligado? Tem as leis, não pode, mas a coisa acontece, né? Lógico que você vai tomar mais cuidado, vai ser mais difícil acontecer uma briga, mas o que pode acontecer, pode acontecer. Entendi, lógico. Agora, mestre, como é que está a vida hoje? Está dando aula para as crianças? Como é que é? Conta um pouquinho do momento atual. Não agora, né? Então, antes da pandemia, eu tinha um projeto com 400 crianças aqui no UFC Gym de Huntington Beach, 400 crianças e 200 adultos, e era um projeto bem legal, porque a gente tinha um programa de ensino criado pelo Tinguinha, o Maurício Mariano, que é o Spider Guard, um cara genial. Um programa de ensino, cara, com todo dia, em qualquer UFC, você sabia o dia que ia dar aula, qual aula que ia ser. E quando a gente formou o nosso primeiro grupo de faixa preta depois de 10 anos, uma porrada de criança na laranja, tudo, aconteceu essa pandemia, e hoje em dia eu dou uma outra aula particular, mas está difícil, uma aulinha de grupo pequena, meus professores dão mais, mas a gente está voltando aos poucos. E é uma academia do UFC, é isso? São filiais do UFC, é isso? Não, é uma... eu dou parte do grupo do UFC, mas chamo UFC Gym, são academias do UFC. Ah, UFC Gym. Tá. E, bom, eu conversei aqui até esses tempos com o Reuler, a entrevista dele vai no ar em breve, ele falou que as coisas estão voltando já, e agora essa semana parece. Sim. Não, já tem vários lugares funcionando. Aí o UFC Gym, eles estão dando uma aula em uma estrutura aberta, em alguns lugares, mas para jiu-jitsu em lugares grandes não dá. Mas vocês sabem um negócio aqui na minha área que é interessante, é Huntington Beach, uma capital do MMA, sabe? Por exemplo, tem uns caras aqui fenomenais, Rafael Cordeiro, que é treinador da chutebox, Sim, sim. Kings MMA hoje em dia. Porra, esse cara é impressionante, quando eu vi o cara dando aula, eu falei, meu irmão, esse cara é fora de série. E vários caras maneiríssimos do jiu-jitsu treinam lá. O Fabrício, que é meu brother, o outro, o Babalu, que é um cara, meu, o Babalu é fenomenal, o Babalu é um cara muito engraçado, meu irmão. Não, sério, todos esses caras são gente fina, entendeu? É um lugar que, meu, ele conseguiu juntar os caras mais legais que tem no Vale Tudo. Todo mundo de bom humor, sabe? Ninguém, os caras, meu, muito, muito sangue bom, cara. Eu gosto demais desses caras. O Fabrício eu já conheço desde pequeno, assim, desde a faixa azul, que eu ajudava o joinha lá no Passa na Guarda, né? Eu sempre zoei muito o Fabrício nas entrevistas, que ele era inocentinho. E ele era um do Magrão, né? E aí, depois, vim conhecer o Lyoto, que quando eu mudava pra cá, o Babalu já conhecia mais ou menos. Mas, meu, são os caras demais, cara, eu me amarro na desses caras. E é legal, sabe? O Fabrício está no restaurante, pinga os caras, na cidade pequena. Aí é pequeno? O Buchese já treina aqui. Aí é pequeno? É, o Huntington Beach é pequeno, relativamente. E o Buchese já treina aqui também, o João Assis, tem uma galera, meu. Parece que o Verdun e o Lyoto são vizinhos, né? Parece, né? Acho que moram muito... É, eles moram na Marina Del Rey ali, mas eles treinam aqui, em Huntington Beach, no Rafael. O Cordeiro, pô, o Cordeiro, todo mundo sabe que é um fenômeno mesmo, né? Tanto é que ele fez aquela galera toda lá e parece que está treinando o Mike Tyson aí para essa luta, né? É, eu ouvi dizer. Eu vejo na mídia social. Não sei que... Nesse negócio de pandemia, eu evito ir na... Eu evito ir na... Na academia, sabe? Em aglomeração. Mas, a menina que era minha secretária no UFC, ela é faixa marrom do menino lá, que dá aula de jiu-jitsu na academia lá, gente fina pra caramba. Ricardo. E... Então, ela frequenta, sabe? Eu mantei o contato com essa galera por ali ou então pelo WhatsApp. Tipo mais com o Fabrício, que é... Cara muito engraçado, cara. O Fabrício é uma comédia, né? E... Tem uma história boa dele. Quando o Fabrício foi para Beverly Hills, ele foi para ser spy no Marquer, porque o Marquer era lutar Abu Dhabi contra o Arona. Aí o Fabrício não falava inglês esse tempo ainda, né? E... O Fabrício dava umas raspadas no Marquer, jogava o Marquer na parede. Aí o Marquer chegar pra mim e falou, meu, pede pro cara e leve, cara. O cara tá, meu, indo muito forte, tá batendo na parede, tá machucando. Eu chegava pro Fabrício e falava, meu, o cara falou que você é mó viadinho, o cara está lutando que nem uma bicha. Ele falou pra você lutar que nem homem. Outra engraçada também desse tempo que eu lembrei agora, uma vez eu tava na academia, né? Aí como eu morava longe, eu morava no Vale, era tipo, porra, os 40 minutos, eu ficava o dia inteiro na academia, das 5 da manhã até as 10 da noite. Eu tava tarde na academia de bobeira, né? E tal. Aí me aparece o Oleg, Tatarov lá. Aí ele falou, pô, queria te pedir uma coisa. Eu falei, putz, o que que é? Quero que você me ensine a jogar futebol. Eu tô jogando de domingo num parque, eu sou muito ruim, ele é russo. Eu falei, porra, você veio pedir pra pessoa errada, eu sou brasileiro, mas eu sou o maior grosso. Ele falou, não, você é brasileiro pelo menos. Aí o cara me pegou a bola, fiquei no tatame com o cara duas horas, tentando ensinar ele, porque eu não tenho a menor ideia. Cara, jogar bola pra mim, eu sempre fui o maior grosso. Incrível. Ó, o Moisés vai entrar aqui. Não acredito, mentira. E aí? E aí, Moisés? E aí, pode arrair, juneco. Beleza? Raspe a barba, se soubesse ia deixar da barba aqui, bro, também. Pô, faça a boca, cara. Poxa vida, irmãozão, juneco é bom, hein? Ó, vou contar uma história, então. eu não comi carne dos 18 aos 37 anos, 38 assim, por causa do Moisés, cara. Uma vez fui visitar o Moisés, eu tinha 18 anos de idade, o Moisés tinha 18 também. Eu não sei dizer, Moisés, quem é um pouquinho mais velho, eu sei que a gente tem alguns meses de diferença, não lembro quem é mais velho. É, a gente tinha 18, 17 anos, 18 anos assim. Aí, o Moisés, né, com o jeitinho dele, falou pra mim, é, eu não como carne, porque não quero fazer do meu corpo, um cemitério de animais. Eu, caraca, parei de comer ali, bro, e parei de comer carne, tomar leite. Pô, eu vou, vários anos da minha vida, foi um negócio incrível. O Moisés, ele tava falando que você era um visionário, você já era um visionário também nesse lance, né? Isso aí tá na moda agora, né, que as crianças não querem mais comer os animais e tal. É, não, sempre fui um visionário em tudo, incrível, na frente do tempo. pra lá, nós fizemos muita coisa positivíssima, né, Juneco? Pô, o Juneco aí foi meu braço direito aí pra levantar o jiu-jitsu em São Paulo, essa é a verdade. A gente tava falando das histórias do campeonato, da federação, todas aquelas histórias. Pô, deixa eu só lembrar então o Moisés, o que a gente já conversou hoje. Sabe o que eu tava lembrando pra ele? Seguinte, lembra quando você idealizou de fazer os campeonatos nas cidades, pra poder levantar a moral dos professores, o jiu-jitsu nas cidades do interior? E aí tinha aqueles caras que não aceitavam, né? Queriam só o campeonato na cidade. Aí antes do campeonato, os caras acharam que a gente tava ganhando milhões nos campeonatos, né? Aí eu cheguei e falei pra você, vamos entregar essa federação pra esses caras, lembradinho esse dia que a gente entregou a federação, mano. Não, já naquele ano, ô Juneco, naquele ano, na verdade, já tava acabando o mandato, né? E tinha aquela parada lá que, pô, a gente, eu tinha ganhado já três anos com a Lotso, aí eu juntei com você, ficou equilíbrio, lembra? Aí a gente ganhou praticamente cinco campeonatos seguidos, né? Mas quando eu fui tricampeão, como era três anos na federação, os caras falavam, ah, ele é campeão porque tá presidindo a federação, ele e o Juneco. Aí quando nós saímos, saímos pra mostrar que a gente ganhava de qualquer jeito. E os caras fizeram o tapetão, fizeram um monte de coisa e não teve jeito. A gente ganhou tudo, graças a Deus. Então quer dizer que... Um campeonato que os caras queriam dar punição de tomar pontos, lembra? Os caras tomavam 300 pontos nossos no campeonato. Pelo amor de Deus. É verdade. Tanto é hoje o Juneco, que os caras até hoje, eles usam exatamente o que nós criamos, né? São três etapas e uma final, né? Não mudaram nada. Melhoraram, assim, computador, melhoraram a estrutura, mas o logotipo é o mesmo, a criação é a mesma, vamos dizer assim, né? Incrível. Agora, esse negócio é equilíbrio, foi uma junção de vocês dois? Porque eu tive até uma camiseta dessa, que era a Companhia Paulista, equilíbrio. Eu tinha até pouco tempo uma dessa, rasgou, né? De tão velha que era. Então... Deixa o Juneco comentar aí. Tipo, teve uma época que as nossas academias eram muito ligadas, entendeu? Que a gente tinha mais ou menos a mesma visão da coisa e a gente treinava junto. Então, nossos alunos, eles eram muito ligados. Aí, não fazia mais sentido a gente competir entre a gente. E aí, a gente resolveu criar um time, a gente tinha uma seletiva, que era um campeonato extra, com 500 pessoas, que a gente fazia a seletiva para o Paulista. Era uma loucura, né? Era uma loucura, o dia inteiro, sábado e domingo. E, pô, a gente tinha um... uma equipe praticamente imbatível, né? Porque ali, o que acontecia, o Padió falou o seguinte, ali, genuíno mesmo, o jiu-jitsu mesmo, era eu, o juneco e pouca gente. 80% veio do judô, tudo importado. Isso que eu comentei com ele. Tipo assim, primeiro que os caras detestavam a gente, porque a gente era jovem, né? A gente já era... Nós éramos líderes ali já, quer queira, quer não, porque a gente que tinha noção do que fazer. E os caras eram da antiga, mas os caras tinham migrado para o judô. foi o que eu falei. Até contei a história que tinha professor aí que na época virou famosinho que não sabia nem da faixa. Dava faixa marrom para criança, faixa amarela, laranja e verde para adulto. O cara graduava no judô, tanto que teve que mudar muito as faixas ali da criançada dele. Aquela galera que sempre escapava, né? Então os caras, a gente põe a minha galera na azul, o cara ia para roxa, a gente põe a nossa galera na roxa, o cara ia para marrom. Né? Lembra disso também? É verdade, não sabia graduar. É. E aí a gente não... Pô, como a gente tinha a mesma batida, os nossos atletas só lutavam no interno, porque a gente fazia um campeonato no Tietê para a gente mesmo, não convidava ninguém, só nossos atletas e depois levava para o campeonato a nata. A gente tinha time 1, 2 e 3, eu acho até, né? Olha aqui, isso nem mesmo. Olha aí! Olha aí! Poxa, tá vendo, cara? Eu sabia que isso era assim. Tem muita história, cara. O Juneco foi o primeiro cara a conseguir apoio para os eventos de jiu-jitsu. Ele conseguia tênis, kimono, um monte de material, suplemento, cara. Fazia evento no Tietê, ele chegava com o carro cheio de coisa, cara, para distribuir para os atletas, para os campeões absolutos. Foi o primeiro cara que conseguiu fechar a máquina de jiu-jitsu. É, isso foi mesmo. Naquela época ali a gente começou a dar uma movimentada, um incentivo para os atletas, né? E assim, e vocês fizeram o jiu-jitsu acontecer em São Paulo, que foi uma grande coisa, né? Porque antes o negócio era só no Rio mesmo, né? Então São Paulo foi a segunda potência do jiu-jitsu, logo, né? É, e cresceu rápido, porque o Juneco treinou muito tempo lá no Rio, estava direto no Rio, e eu tive uma formação muito boa do Saraiva, né? Que vem no Rio também, né? Pô, eu ia sempre para o Rio também, né? Sempre que eu podia, ia para lá, e comecei a ver os campeonatos, né? Participei de dois, e a gente começou a trazer essa pegada forte para São Paulo também, né? É que nem o Juneco falou, a gente teve uma certa resistência porque o pessoal aqui não queria mudar nada, não queria nada novo, né? O pessoal queria que deixasse como estava, né? O Pedro Emetelli falou, pô, meu, você é maluco, mas, pô, se você quiser o estatuto aqui, eu te dou a cópia, mas é maluquice. O Carnivali falou, filho, não mexe com isso aí, não. Isso aí dá confusão, não mexe. Eu falei, não, Carnivali, não para frente. Então, a maioria não queria que a gente fizesse nada. E o interessante, o Juneco deve ter contado aí, quando eu inauguro a Lotus aqui em Santana, eu não conhecia o Júnior. Ele apareceu na inauguração, cara, você acredita? Ele falou aqui antes. Foi engraçado demais, cara. Foi muito engraçado. Já conversamos ali mesmo, já ficamos irmãos ali no momento, né, cara? Foi mesmo. Incrível. Mas, cara, e como é que nós vamos mudar isso aí agora, Moisés, e como é que nós vamos mudar isso aí agora, dar uma chacoalhada nesse jiu-jitsu que está meio... É, o Juneco eu já comentei com o Juneco aí. Eu tenho uma regra aqui guardada no bolso aqui. Praticamente, é uma regra nova aí que muda só uma vírgula da regra atual. Mas ela vai mudar tudo no jiu-jitsu. É, eu estou sabendo que você está falando disso há tempo, né? Eu estou ansioso do dia que você vai contar isso aí. Eu já sei que é um negócio. A pandemia deu uma travada, né? Mas eu acredito que lá para março, até março, eu quero fazer esse lançamento dessa regra aí. Ó, vai ser impressionante, cara. Os caras vão falar assim, é, meu, mudou uma vírgula. Porque é a mesma coisa, mas mudou uma vírgula. E você vai falar, caramba, como mudou tudo no jiu-jitsu só com uma vírgula. Impressionante, cara. Vai ser impressionante. Aí vai ter uma valorização maior dos técnicos. Vai ser legal. você está sabendo, o Júnior? Eu não estou sabendo ainda não, cara. Estou na curiosidade assim como você. Eu comentei já com o Juneco, já faz tempo, já, por alto. Mas deixa a gente lançar aí. É segredo. Não posso dar spoiler, bro. Não posso dar spoiler, né, cara? É, na verdade, nós estamos sabendo aí, mas nós estamos respeitando. Não vamos esperar. Vai ser sensacional. Porque, uma, vai ter a valorização dos técnicos. Segundo, vamos tornar o lutador mais inteligente e estratégico na luta. E terceiro, vai ser muito mais interessante para o público. Porque a luta vai estar muito mais ativa, né? Ela vai voltar aquela disputa, mais ou menos, como era antigamente, né? Que a gente lutava, vamos dizer assim, por beleza, né, cara? Sem preocupação muito com a pontuação, a vantagem e tal. Vai ter a pontuação, vai ter a vantagem, mas tem um método de que isso seja uma busca constante dos atletas, entendeu? Sem amarração. Maravilha. Estamos aguardando. Março, né? Por lá, né? Março. Março, eu tenho certeza que a gente vai soltar um quadrangular aí, um absoluto, umas lutas casadas aí, com certeza, para a gente soltar essa regra maravilhosa aí, entendeu? Vai ser muito bom. agora, Moisés, eu fiz uma pergunta para o Júnior antes, eu queria saber a tua opinião, porque assim, o Jiu-Jitsu em São Paulo, ele deu um boom no final dos anos 80, né? Metade para o final, antes do UFC, né? Qual que foi o motivo desse, começar esse, essa vontade dos jovens aí querer fazer o Jiu-Jitsu naquela época? O que estava acontecendo? Isso no eixo aqui, Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo, é, Rio-São Paulo. No eixo Rio-São Paulo, porque... É, o que acontece é que o Jiu-Jitsu, cara, você sabe, o que faltava era a divulgação, porque a marática é maravilhosa, né? E no Rio de Janeiro tinha muito aquele lance de gente famosa treinar Jiu-Jitsu, né? Artistas e tal. Tinha um lance todo desse no Rio, né? E aqui em São Paulo, o pessoal já não se preocupava muito com esse negócio de artista e tal. Mas esse trabalho aí que eu, Juné, começamos a fazer de competições sérias e estimulante e tal, deu um boom, entendeu? Porque veio muita gente do judô que começou a treinar Jiu-Jitsu, muitos professores aí começaram aí a pedir a VAPA para poder dar aula de Jiu-Jitsu, vieram estagiar com a gente, vieram estagiar com o Marcelo Bering, com outros professores de Jiu-Jitsu, deu um agito, né? A volta das competições, né? E no Rio era isso, era vitrine, no Rio o cara fazia novela, treinava Jiu-Jitsu, então tinha muito essa alavanca aí que ajudou muito o Jiu-Jitsu, sim. É bem parecido com o que você falou, Júnior, né? Aquela galera, né? E é também o campeonato, né? Vocês começaram a movimentar campeonato, começou a existir alguma coisa. Você vê que o campeonato em si, esse momento do esporte não me agrada muito, mas o campeonato em si ele é importante também, né? É muito importante. Ele é importante. É importante. Da forma correta é importante. A forma correta é importante. Exatamente. Tem que ter o... Não é a finalidade. Ele é um método, é um processo para chegar na finalidade, não é um processo. Eu diria que a competição, por exemplo, ela é como se fosse representar uma guerra, né? Vamos dizer assim, um soldado treina para ir para a guerra e no Jiu-Jitsu que ela treina, treina na academia, então para ele sentir aquela adrenalina como se fosse, entre aspas, né? Lógico. Uma disputa, né? Um evento, uma coisa que ele vai testar ele, né? Por isso que eu falo para os meus atletas, não há preocupação nenhuma de ganhar e perder. Você tem que ir lá fazer o seu papel. Você faz o que você aprendeu, o que você consegue e se você conseguir colocar um pouco do que você aprendeu, já é vitória. Então isso é importante. Entendi. Quer fazer uma pergunta aí para o Júnior? Pô, eu quero sim, cara. Eu quero porque o Juneco aqui, pô, a gente estava direto junto aqui em São Paulo, o cara me abandonou aí, está nos Estados Unidos tantos anos. Estamos juntos aí. E ele é um cara que ele ia sempre aí, passava as férias, treinava com todo mundo, voltava. Tanto é que o Juneco aí, não sei se ele falou, mas no começo do Jiu-Jitsu lá na Califórnia, ele é um dos pioneiros também, né? E... Pô, ele ia, voltava, eu falava, pô, esse cara a qualquer hora vai acabar ficando lá, cara, eu pensava, né? E foi o que aconteceu, né, cara? Ele acabou ficando. Então, Juneco, eu pergunto para você, cara, basicamente aí, essa troca sua aí do Brasil pela Califórnia, Estados Unidos, qual que é a diferença e o parâmetro que você coloca aí dessa sua alternativa de ter ficado definitivo aí? foi uma coisa boa, você sentiu que é muito diferente? Faz um comentário aí que eu sou curioso para saber tudo também. Tudo que acontece na vida acho que é bom, né? Você traz aprendizado, traz tudo essas coisas. Eu até estava comentando, foi bem difícil, assim, logo que você muda, né? Aquele aspecto cultural, de língua, e mesmo do estilo de lutar, né? Quando eu comecei a ter contato mais com profissionais de wrestler que tinham uma noção boa, tal. Mas, ao mesmo tempo, me fez... Acho que evolui bastante no jiu-jitsu, tendo contato com essas pessoas. Tive sorte de ter contato com times, assim, com pessoas que foram fenomenais que mudaram o esporte, tipo o BJ Penn. Mesmo aquele grupo Mark Collum, Mark Kerr, Bas Rutten, Oleg, Tiro Ortiz, sabe? Esses caras foram os caras que... Os primeiros inimigos do jiu-jitsu que aprenderam... Estava falando para o Sandro, tipo, como de dentro da guarda amassar a sua cara e te prender na grade ali e bater até... Não aguentar mais. Então, nesse tempo, o jiu-jitsu não estava preparado ainda para se defender desses caras. A gente tinha uns super-heróis nesse tempo, tipo o Rodrigo Nogueira, né? Pô, super-herói. Ia no Pride, fazia a frente para os caras, mas era um momento difícil, né? Para os brasileiros. E, pô, eu tive sorte de estar treinando esses caras. Então, eu aprendi também pelo outro lado da coisa. Aprendi o que eles pensam, por que eles pensam isso da gente e contribuir para mudar a visão deles a respeito do jiu-jitsu também, a respeito dos brasileiros, né? Que muita gente tem visão mal de brasileiro. É, tipo, experiência sempre importante na vida. Praticamente, hoje, está totalmente erradicado. A mamãe Vilma, maravilhosa, está aí com você. Está, ela vive comigo, ela está bem velhinha. Não está bem velhinha, ela está com 85, mas está com uns probleminhas de saúde. E aí, ela vive aqui com a gente, né? O que é legal para cada um, porque ela tem oportunidade de ver os netos e eu posso manter, ficar de olho nela. Como eu sou filho, eu sou o único filho que ela tem, então... E os teus filhos, Luto? Sim, não tem opção. Eu tenho de... Eu tenho de 20, vai fazer 21 em fevereiro, ele é faixa azul, mas ele está fora fazendo faculdade, ele treina, treinou a vida toda e é surfista, skateboard, snowboard, essa é a atividade. O mais novo também treina direto, agora com a pandemia deu uma paradinha, mas mais preguiçoso, mas os dois treinam desde que nasceram, né? Nasceram aí os dois? Sim. Kalani e o Tiago. Você perdeu o teu amigo aí para os Estados Unidos, não tem jeito mais. O Kalani tem 20, o Tiago tem 14. Os missionários do jiu-jitsu, né? Como é que o jiu-jitsu vai crescer? Tem que mandar os caras bons para fora. se ele não tivesse ido para lá, muita coisa não tinha acontecido, né? É verdade, é exatamente isso que ele falou, poxa, você viu a contribuição e o nível de informação, tanto técnico como informação, assim, teórica, que o Júlio foi muito importante nessa transição. Ô, Juneco, conta para mim e os planos aí daqui para frente, os planos, praticamente você está comandando aí uma... é líder de uma grande equipe, né? E está fazendo um trabalho bacana com a academia aí grande também. Então, vamos ver a pandemia passando, né? Tipo... Sei lá, a gente começa a ficar velho, começa a ficar meio idealista e tudo. Uma contribuição que eu queria deixar para o jiu-jitsu é não deixar o jiu-jitsu Martial, a arte marcial morrer, né? Que é muito triste ficar vendo esse jiu-jitsu... Putz, os caras têm um nome no Brasil, granola. Sei lá como é que chama. É o jiu-jitsu esporte, né? E o cara não sabe defesa pessoal, vale tudo essas coisas. É uma coisa que eu sempre quis contribuir. E a única forma de contribuir é criando bons faixas pretas que entendam o que é para ser ensinado, bons professores. E é que nem eu estava falando para o Sandro, eu tinha um diretor no UFC Gym, que é o Maurício Mariano lá, o Tinguinha, que fazia o guarda-aranha e tal, né? Você lembra dele que ele era de pequeno, mas agora já está com uns 40 anos. Mas era um cara fenomenal, que ele tinha um programa de ensino super legal que a gente desenvolvia, tal. Agora com a pandemia o negócio está meio congelado. mas eu tinha através do UFC esse sonho de salvar o jiu-jitsu martial arts e não deixar morrer. Sabe? É que nem eu estava falando para o Sandro, não sei se você pensa como eu, mas vou dar um exemplo. 99,9% das pessoas que me procuram para fazer aula, o cara procura porque ele acha que o jiu-jitsu é uma coisa super eficiente, que é uma luta, que vai ensinar a aprender a defender, a lutar, tudo. A última coisa que eu vou falar para essa pessoa é para entrar no campeonato de jiu-jitsu. Você entendeu? Porque eu tento trazer para essa pessoa uma vida saudável de todos os dias estar ali trabalhando a coordenação, alongamento, aprendendo a fazer, se defender das situações do dia a dia, se defender, cair, não se machucar, ter uma qualidade de vida melhor para a criança, desenvolvendo a coordenação motora, o respeito, a disciplina, saber se defender, ninguém vai bulhar essas crianças. Eu acho que quando você começa a botar muita pressão no aluno para competir, tudo, não é todo mundo que nasceu para ser competidor, não é todo mundo que, primeiro, não é nem saudável que você vai ter que treinar, vai se machucar, vai desgastar o corpo desnecessariamente, às vezes você tem que trabalhar, tem que fazer suas coisas, não é todo mundo que quer ser profissional de jiu-jitsu. Então, eu acho que isso é um erro muito grande que muitos professores cometem, de forçar o cara a fazer uma coisa que não é o que ele foi procurar, o esporte, ele foi procurar arte marcial para aprender a se defender. E o jiu-jitsu é super saudável, não machuca se você faz da maneira correta. E outra coisa também que acontece, eu tenho um moleque aqui, que ele é faixa marrom, chama Kevin. ele apareceu na minha vida, eu dava aula num projeto social, o projeto social teve um problema, fechou, resumindo, hoje em dia ele é meu faixa marrom. Já deve ter competido umas duas vezes na faixa roxa, sei lá, talvez, eu não fui ver. E é faixa marrom agora, ele faz minha aula da manhã, eu moro entre Long Beach e Irvine, que acontecem os maiores campeonatos de jiu-jitsu aqui, que é o Mundial e o Pan-Americano. E um dia apareceu na minha academia uns caras que tinham ido competir no Pan-Americano, dois faixas marrons que eram campeões mundiais e um faixa preta. Aí os moleques eram campeões mundiais falando da rola com meus dois faixas marrons, que um é um cara que tem 40 anos, que tem uma firma que se chama Violent Gentleman, que foi meu primeiro, que é meu aluno aos 17 anos, pegou a faixa preta no Fibona agora, e o Kevin, que é faixa marrom, ele não tem jiu-jitsu são seis anos, ele é faixa marrom já. Um pouco mais, então, uns oito anos. Porra, os caras que ganharam o campeonato mundial não fizeram nada demais assim nos caras, talvez passou uma guarda, mas também tomou uma ida para as costas, nada contra um ou contra o outro. aí o cara mandou assim para mim, não, porque nós treinamos aquele warm guard insistentemente para o campeonato. Eu pensei assim, dentro da minha forma de pensar, primeiro ninguém ia pegar meus alunos nessa parada, porque é uma coisa muito comum aqui, eles sabem defender. Você vai treinar uma coisa para um campeonato que está na moda, eu acho a maior imbecilidade, os caras foram campeão mundial, eu que sou imbecil aqui no caso, mas eu prefiro treinar para um campeonato uma coisa que ninguém vai ter ideia. Esses caras iam treinar com meus alunos e não sabiam o que ia acontecer, porque o cara tem outra forma de lutar e cada um é de um jeito. Tipo esse Kevin, ele é grandão, mas ele faz o jogo do Ed Bravo legal, essas paradas de rubber guard, de electric chair, o caramba, não é brincadeira, se você não souber defender, é batata a assa ali. E o outro lado também com o jiu-jitsu básico de passar a guarda ali, postura o caramba. Você está ligado? O jiu-jitsu básico é uma coisa incrível, bro. Sabe, se você está ali na pegada, vamos supor, meu, essas paradas de berimbolo, nada contra. O Marcel Ferreira já dava berimbolo há, sei lá, 25 anos atrás. Mas não é que o cara, sabe, ia ficar rolando ali na minha frente. Eu sou um tiozinho, bro, tenho 55 anos. Outro dia eu estava no Avai, aí um moleque infernizando lá, um cara aí dessas academias de berimbolo sem kimono. Aí o cara não parava. Eu falei, meu irmão, você está querendo treinar comigo, não está? Você sai do meu lado? É, quero, então vem. Pô, já duas mãos no pulsinho dele ali que ele ia me berimbolar, já deu um gripe na mão, vai berimbolar o quê? Sabe, depois de uns 10 minutos ali que ele não sabia o que fazer, eu passei a guarda e eu esmaguei o cérebro dele. Você está ligado? Porque o meu jiu-jitsu não é bruto, mas, meu, eu sei distribuir o peso, mesmo, minha costela na cara machuca, mano. E você está ligado? Não é festa, mano. Sabe, ali o meu side control, meus 100 quilos são 500 quilos, não são 100 quilos. Eu vou ficar respirando ali o pão que o diabo amassou, você entendeu? Por isso que você falou, pô, o cara bateu na montada, eu vou falar, mano, eu na montada não sou fácil também não. Ou então você pega um dos meus faixas pretas, hoje em dia quem treina o time da Companhia Paulista de MMA é um cara que se chama Brady Fink. É um faixar preta gringo que eu tenho. Ele é meu faixar preta há 10 anos. Ele treina todos os caras que eram meus atletas. Ele bate no Michael Bisping, como se o Michael Bisping fosse uma criança de colo, mas não dá nem para o cheiro. Deixou ele montar e ir para os 100 quilos é difícil não bater ali, brother, porque só o peso que o bicho põe, ele pesa uns 100 quilos. O cara distribui, ele esparrama ali, a coisa fica preta, mano. Outro dia o Bisping, antes de umas duas, três lutas de se aposentar, estava muito chato batendo nos sparring, sabe? O cara estava desagradável. Eu falei, Brady, vai lá, mas dá uma lição nesse cara. O cara começa a chorar, pô, pelo amor de Deus, meu pai, sabe? Já sabe que começa a levar para a graça que sabe que está sendo espancado no jiu-jitsu. Mas no jiu-jitsu, o jiu-jitsu invisível que o Rickson fala, pô, é a sua postura, né, brother? Tipo, meu, você faz uma postura dentro da guarda, não vai ter humano que vai quebrar a tua guarda porque você está num ângulo que não vai ter como. Você entendeu? Você faz uns 100 quilos botando o peso para baixo, não vai ter como. Tá ligado? Pô, aquele menino lá, o Roger Grace. Não sei se esse é o campeão mundial várias vezes, né? É o Roger Grace. É. Pô, o cara era um jiu-jitsu básico, só que super bem feito, lindo, básico. Porra, meu, o cara ganha de todo mundo, não tem para ele. Sabe? O Buchecha, meu irmão, ele bota a pressão de jiu-jitsu básico e não tem parada, mano. ou seja... Ou seja... Uma pergunta para vocês dois. Eu acredito que na academia de vocês não vai ter isso, mas talvez as pessoas que vêm de fora ou às vezes uma visita que você... num seminário que você vai dar por aí. Você vê muita deficiência no básico dessa galera? Total. Total. É tipo assim, o cara que aprende jiu-jitsu pela internet, Deus me livre. É bizarro, entendeu? É bizarro. Eu assisto muitos vídeos, mas eu filtro e ajusto. Porra, mano, eu sou chato, né, cara? Você vai ter que aplicar um armlock certo, ou então uma posição completamente certa, porque esse é meu trabalho. Eu... Meu trabalho é formar faixa preta os professores, ou seja, eu sou chato pra caramba com técnica, não é qualquer coisa que vai me convencer. Pra convencer jiu-jitsu é uma matemática, você vai ter que me explicar o porquê que aquilo tá errado. Não é que eu vou falar que tá errado porque eu acho. Eu acho não existe. Eu vou te explicar por um mais dois o porquê tá errado e vai ser difícil, né, cara? Tipo assim, não é que eu sei muito o jiu-jitsu, mas eu e o Moisés a gente faz jiu-jitsu desde que a gente nasceu. Ou seja, o nosso subconsciente sabe o que é errado e o que é certo. Você vai dar um rola com o Moisés, meu, ele parece um cara de uma... Ele não é muito grande, ele é magrinho, caramba, não sei hoje em dia, não tô vendo tua barriga. Mas o Moisés sempre foi um cara magrinho, um cara pequeno, vai dar um rola com ele, meu irmão, dificílimo de pegar. E vai chegar uma hora que ele vai te pegar. E ele pega umas coisas que eu já vou avisando, mano, essas coisas modernas, várias vezes. Tipo, já vou explicar uma parada... Teve uma época que os caras davam aquele triângulo de corpo, né? Sabe triângulo de corpo os caras com os pés, não? Bro, meter o triângulo de corpo em mim não vai durar um segundo, porque eu aprendi três, quatro coisas com o Moisés há 35 anos atrás e... Sabe? É simples, é simples. Eu deixo até fechar que não precisa nem botar aquele gancho por baixo que você faz da perna, só as roladinhas ali. Acaba com o cara e 500 outras paradas, você entendeu? Que às vezes não foi nem ninguém que te ensinou. É porque você, é um cara que treina jiu-jitsu todos os dias, tá no seu subconsciente, às vezes eu sonho com as paradas. Aí eu chego, muitas coisas não funcionam, algumas funcionam, né? Então, quer dizer, você vai começando a filtrar o que funciona e o que não funciona, né? Esse cara, imagina quando você faz a chapa preta, o Moisés tem, bro. Quantos caras que ele teve que ensinar, corrigir, passar pelas fases, é que nem filho. Você tem seu segundo filho, você já sabe muito mais que no primeiro, não tem o terceiro, mas... Você tá ligado? O Juneco falou um detalhe aí muito importante, né? Antes um pouco, ele falou a questão de luta e o lance do jiu-jitsu invisível e a colocação dos ângulos. A colocação do ângulo é tudo. Por exemplo, nós fizemos exame aqui de um... Eu faço a chapa dessa semana, moleque bom pra caramba, porra, já treina mais de 15 anos. E eu sempre corrijo isso dos caras, mas acho incrível. Por exemplo, quando o cara vai... O cara vai chamar você pro rola, né? Ele vai puxar pra guarda e você entra na guarda dele, não entra? Entra na guarda. Todo mundo entra na guarda. Cara, me puxa pra guarda. Eu não entro, cara. Eu já fico num ângulo ali que o cara já fica desconcertado. Ou se eu vou puxar, eu já puxo em outro ângulo também. Não puxo na minha reta. Porque ali eu tô oferecendo e tô dando condição do cara fazer o movimento forte dele. Eu vou deixar sempre num ângulo fraco. O cara vai estar sempre fraco lutando comigo. Nunca forte. E é uma coisa tão simples, cara. E às vezes os caras rolando, rolando e passa desapercebido isso como um cara já com muito tempo de luta. Esses dias eu tava dando risada que eu tenho um menino aqui que é preparador físico agora, né? Mas é pra chapéu que tá antigo e tal, né? E quando ele tava azul, ele pediu pra mim dar uma corrigida nele, né? Ô, professor, dá uma olhada no meu movimento, né? Aí eu olhei e tal. Eu falei, pô, corrija ali. Pô, você tá sem base nenhuma de perna ali, cara. Você tá corrigindo ali, né? No 100 quilos, você não abre a base pra trocar. Você tá susceptível ao cara te tirar ali fácil e tal. Ó, passou 10 anos. Ele mesmo dá risada. Passou 10 anos. Ele tinha pegado a preta já, né? Com um aluno meu, ele pegou a preta. Aí depois ele veio pra fazer um rola. Pô, mestre. Aí peguei a preta. Pô, parabéns. Pô, dá pra você dar uma observada no meu jogo. Quando ele caiu no 100 quilos de novo. Eu falei, cara... Aí eu... Mas eu não lembrava mais, né? Dos 10 anos, da correção que eu fiz, né? Aí eu falei, cara, Rodolfo, você tá sem base ali no 100 quilos, cara. Você precisa abrir essa base, essa troca, tal, tal. Ele parou e deu muita risada. Ele falou, mestre, não sei se você lembra, mas há 10 anos atrás você falou exatamente exatamente a mesma coisa. É incrível, bro. É incrível. O cara não sabe escorregar uma mão na lapela, fechar uma pegada, como tem que se fechar a pegada. Eu não sabe nada disso, cara, porque pular o pau é o seguinte. Exatamente. Porra, pudeu. Sabe qual é a parada? Quando você dá aula sem um método de ensino, eu posso falar aqui na cara do Moisés, porque ele tem um método de ensino há 30 anos. Você entendeu? Ele tem um método de ensino há mais de 30 anos, você tá ligado? Tipo, você vai, a primeira aula é isso, isso, aquilo. Aí, pra você passar de grau, você tem que saber uma certa sequência de coisas. Eu conheço o método do Moisés fenomenal. Era o que a gente fazia aqui também. Como a gente tinha mais de 150 academias do UFC, a gente tinha um esquema de aula. Todos os dias, segunda-feira, nível 1, se você fosse em qualquer academia, era a mesma aula. A mesma aula. nível 2, a mesma aula. Faz crianças pra tudo. Porque o que acontece com o professor, assim que ele acaba de pegar a faixa preta, faixa marrom, faixa preta novo, ele acha que ele sabe muito mais que todo mundo. Ele acha que ele vai revolucionar o esporte com as ideias fenomenais que ele tem. Puxa vida, como o meu mestre nunca viu isso. Ele não entende que eu e esse cara já quebramos a cabeça há 40 anos nessa bosta. Então, a gente já viu que todas aquelas ideias mirabolantes que a gente tinha não funcionam. O que funciona é o básico que a gente aprendeu com nossos mestres lá, que é o básico, o básico, repetição do básico no seu subconsciente pra você saber fazer o jiu-jitsu sólido. Então, quando você passa o cara por esse processo, eu vejo, eu trabalhava, eu tinha mais de, eu tinha vários professores que trabalhavam pra mim no UFC Gym. os caras que vieram de vários lugares, era uma união de vários professores. Caramba, era dificílimo. O cara, não, mas a gente não vai ensinar berimbolo? Quando eu vou poder ensinar isso? Você não vai poder ensinar nunca, irmão. Você vai ensinar isso na aula de nível 3, que sou eu que dou. A única aula que era liberada, que não precisava ter um esquédio de aula, era a minha. Nível 3, que sou faixa coral, já dou aula há 40 anos. E, meu, ia ser básico também, cara, porque eu que estava dando aula. Você está ligado? Não vai ter como escapar. Eu vou refinar o seu jogo, mas não vou ficar... Aí, você pega o cara que é novo, tipo, professor novo, dá aula há um, dois anos, caramba, acorda às 5 da manhã, que eu acordo cedo, pra ver a aula do cara das 6 da manhã. Pô, o cara, meu, querendo dar armlock aéreo. Eu falo, meu irmão, você está com a cabeça onde, seu mongoloide? Eu não sabe dar nem armlock terrestre, já está querendo voar, caindo de cabeça no chão. E vou dizer, é parte do meu jogo, meu chapa. Eu dou armlock aéreo, sempre dei na minha vida inteira que eu gosto, mas eu sou um cara flexível, sou rápido e sou louco. Não faz parte do jiu-jitsu normal isso, você está ligado? Não é esperado que você faça isso antes de ser um faixa preta. Então, quer dizer, sabe, nós não queremos dar uma chave americana, se o cara não sabe fazer os ângulos, caramba. Pô, é complicado. Tudo isso é complicado de aprender, por mais que seja assim. Vamos dar um armlock aqui da montada, pelo amor de Deus. Demora 100 anos para você fazer uma coisa correta, seu corpo entender aquilo, todas essas paradinhas, triângulo, fechar o triângulo. Como é difícil para uma pessoa que não tem flexibilidade, você está ligado, aprender os seus ângulos para fechar um triângulo, demora para caramba. a maioria dos faixas pretas que eu conheço não sabe dar triângulo. Sabe, eu, sem sacanagem, mano, eu não ponho a mão, não puxo a cabeça, eu fecho o triângulo na perna e aperto o meu joelho, que nem esse cara faz, cara. E bate, e não vai ter para ninguém. Vai bater porque não tem para ninguém. Aí os caras ficam ensinando, pega na cabeça, só atrapalha. Sabe, eu vejo o cara fazendo, já falo, para, para, mano, está tudo errado, vamos devagar. Vamos aprender o ABC para depois você aprender, sabe, mandarim. Mas agora, para vocês dois, isso é importante. O golpe básico vai fazer a diferença contra um cara muito eficiente, mas ele tem que ter esse ajuste poderoso, porque se você pegar um triângulo num cara que é bom, e se você não souber todos os ajustes, o cara não bate também. Então, aí que vai fazer a diferença, né, para vocês dois. tipo, não só o triângulo, tudo, 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 a sua base, que nem ele falou, o cara vai te pôr na guarda, você não tem base, você vai virar uma panqueca dentro da guarda ali, vai pular para tudo quanto é lado. E assim, cada fundamento básico do jiu-jitsu, desde a parte em pé, pegar na gola, saber andar, saber fazer as coisas, distância, o negócio é complexo. O quadro de aújo, o juneiro, o juneiro já está acostumado com isso, por exemplo, que nem o juneiro está falando, o cara pegando um triângulo, ele como um atleta, tudo bem, com musculatura, o pé vai finalizar, mas ele, cara, dois, três vezes, ele vai romper o próprio joelho dele, porque está torcendo todo o joelho dele, porque ele não usa a técnica correta, entendeu? Entendi, claro, para mim está muito claro. Olha, teve um momento que eu não estava treinando o Tito Ortiz, ele tinha sido meu aluno, então eu não estava treinando ele, porque eu estava meio focado no rampage, no bispo, esses malucos. foi engraçado que o Marcelo Alonso da Tatama veio me entrevistar, aí ele me perguntou, ele entrou no vestiário e viu que os vestiários aqui tem nome, tinha nome, meu vestiário, meu armário é do lado do armário do Tito, Tito Ortiz, para o rampage, o meu, aí ele falou, pô, o Tito Ortiz vai lutar com o Lioto, o que você acha? Eu falei, ele está fodido. Eu falei isso, porque eu tinha visto dois treinos antes e ele estava treinando com os malucos lá. Eu vi o treino de triângulo deles, eu falei, puta, e pior que eu estava ocupado, não tive como chegar lá e corrigir, tinha outro maluco dando aula para ele e não era jiu-jitsu mais, não falei nada, não deu outro, ele fechou o triângulo, o Lioto no triângulo, na luta e não finalizou. Aí ele me aparece na terça-feira, a luta foi no do sábado, ele apareceu na terça-feira. Aí eu falei, pô, você é mal mané, cara, você está treinando com esses idiotas, por isso que você não fecha no triângulo. Ele falou, mas triângulo é uma coisa que se o cara souber fazer, é impossível, eu sei defender. Eu falei, então deixa eu fechar? Pô, bateu que nem uma criança, sem botar a mão na cabeça, nada. E ele é grande pra caramba e bruto, né, cara? Tentando, querendo me levantar de ângulo, no ângulo ali não vai levantar ninguém, não vai batistar com ninguém, seu mané. E ali foi que ele aprendeu a dar o triângulo de uma maneira simples, sabe, mas o triângulo bem aplicado não tem como. Exatamente. Ô, Padiel, só cortando um pouquinho aí, não sei se você sabe, você sabe, você já treinou com o juneco, é o maior piadista que tem no jiu-jitsu. Aqui em São Paulo todo mundo tinha ter lido, cara. Ele escolheu a preferir alguém, falou, tá um negro, não sei o que, cara, dava muita risada, cara, dois minutos tem risada pra depois começar o diálogo, cara. E aí eu lembro de uma história, quando eu fui lá pros Estados Unidos, cara, no campeonato lá, ele me contando um lance, cara, cada lance engraçado. Aí eu falei, pô, juneco, você era piadista demais em São Paulo, creia que não, vou te contar uma recente. Aí eu esqueci um aluno, falei, mestre, americano, mestre, pô, eu sou louco pra ter um apelido brasileiro, cara, porque eu tô treinando forte, quero ter um apelido brasileiro. Aí o juneco, vou pensar direito, cara, próxima aula eu vou te trazer um apelido brasileiro perfeito, cara. Aí o juneco chega lá, o moleque já, pô, pô, mestre, e aí, meu apelido, mestre? Pô, cara, fica tranquilo, que eu já decidi o seu apelido. Ó, baseado aí que já tem o pé de pano, que é casca grossa, o pé de chumbo, que é, porra, cascudo, você vai ser o pé pederasta. Pederasta, mestre, pederasta. Coitado. O moleque escreveu no kimono inteiro, pederasta, o juneco escreveu no papel pra ele como é que era, kimono todinho, pederasta. Chegou na competição, kimono todinho, pederasta, 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 dando risada. Minha comadre não deixou, a minha comadre não deixou, ela ficou com o pé do cara. Aí chegou lá, ele falou, não, cara, troca o kimono, pelo amor de Deus. Ó, o juneco, fala pra ele aqui o que você fez lá com o Verdun, lá, do Marqués. O Marqués, o Marqués, ele não tá com o Arona, né, o Fabrício era o sparring dele. O Fabrício não falava inglês ainda, faz tempo isso, daí faz. uns 15, 16 anos. 17 anos. Aí o o Marqués falava assim, pô, pede pro cara ir mais leve, o cara tá me machucando, entendeu? Porque o Marqués é um animal, né, cara? Tá me machucando. Aí eu olhava pro Fabrício e falava, meu, o cara falou que você é uma bunda mole, pra você parar de brincar, que, meu, você tá parecendo um viadinho, pra você lutar que nem homem com ele, puto, o Fabrício dá umas raspadas, mandava ele na parede. Incrível, brother. Ai, cara, eu sinto falta aí dessas piadas, cara. Demais, cara. Cara, mas é assim, cara, eu já batia um olho no cara, já botava um nome e ficava, cara. O que é isso? Incrível. O cara é sério, professor. Júnior, cara, que prazer ter você aqui, um papo super longo, falamos de tudo, falamos da época de São Paulo, do teu início, do início dos campeonatos aí, em São Paulo, quer dizer, um reinício do campeonato de São Paulo dos anos 80 pra frente, a sua ida aí também pros Estados Unidos, falamos de UFC, Pride, aí entrou aqui o Moisés, como eu falei, ele ia entrar, entrou, lembrar um pouquinho das coisas aí do passado, e também falando do futuro do Jiu-Jitsu, é um grande prazer te ter aqui no canal, rever também, te rever pessoalmente, por vídeo, né? É isso aí. Na pandemia, isso é o pessoalmente, né, cara? É. É o tempo agora. E, ô Padial, ô Padial, e aí, tá nessa fase final aí, pô, pra ficar bem registrado, que os representantes de São Paulo, lembra, naquela época, que fazia frente pra Rio, pra qualquer lugar do Brasil, eram os alunos do Juneco e meus alunos, cara, eram os casca-grossa, e se você for pegar a genealogia aí do Jiu-Jitsu hoje, praticamente os mais casca-grossa, os mais técnicos, os mais resultados, sai tudo da gente, né, Juneco? Em São Paulo, e principalmente você pegar as academias que existem hoje em dia, porra, são as academias saíram de mim, o do Moisés ali, né? Mesmo aqui. Eu vou falar, cara, um dos maiores lutadores que eu vi de Vale Tudo, porque às vezes o cara não lutou muito, mas ele fez coisas fenomenais, né? Porque a sorte de você, a sorte de você estar num evento grande, ou um evento que vai dar divulgação, tem esse parâmetro também, mas tipo o Giva Santana, que é aluno do Moisés, porra, o cara ganhou uma vez, quatro lutas numa noite, na Coreia, se eu não me engano, no evento do Antônio Noc, que é o cara do Pride, né? Sem peso, lutou com cara de sumô, e o Giva era famosíssimo aqui, The Army Collector, ele finalizava todo mundo no Army Lock, todo mundo no Army Lock. E outra coisa, no Jiu-Jitsu também, porque tipo, teve uma vez, e a gente sempre teve essa união muito grande, então tipo, teve um pan-americano, que o Moisés não pôde ir, o cara não ia, eu ficava no corner dos alunos dele, você entendeu? Porque os caras eram tipo, minha família também, né? Aí, o Giva tava lá, a primeira luta dele era cumprido, isso em 1989, não, desculpa, 1999. em Miami. Aí, eu vi um cara passando por cumprido, ele falou, e aí, já pegou o Paulista? Ele falou, você vai ver, então, bati. Bom, o Giva ganhou de todo mundo naquela noite, na categoria, ganhou, e os caras só tinham alugado o ginásio por um dia. Aí, ele falou pra mim, pô, o que você acha, eu devo lutar o absoluto? Eu falei, pô, tá num dia bom, né? Luta. Resumindo, a última luta dele foi às quatro, quatro e meia da manhã, ele lutou com o Rodrigo Nogueira, o Minotauro, perdeu por uma meia guarda, e depois o Rodrigo falou, caralho, eu nunca vi um cara lutar que nem esse cara. O Giva é um cara, meu, impressionante, cara, um dos jiu-jitsu mais sólidos que já vi na minha vida, cara. Outra parada muito louca desse cara, tem mais duas, pra falar, é rápido. Teve uma que eu tava naquele campeonato da Disney, que a gente foi lá, a Disney chamou o Moisés pra organizar um campeonato, Flórida, foi um negócio, meu, fantástico, nunca vi uma estrutura daquela minha vida, e o Moisés era o organizador, e eu fui pro coach do Giva. Eu falei, bro, o que você quer que eu te falo? Falei, o que você vai fazer? Vou cair pra guarda, pôr a mão ali, ver o que o cara faz, pôr a mão ali, a hora que eu ver tudo o que o cara faz, eu vou jogar em cima do jogo dele. E outra, a última do Giva, que eu vi quando o Moisés mandou o quarto grau pra ele, ou quinto grau, sei lá, o Moisés mandou a faixa, e era pan-americano. Eu chegando no pan-americano, o Giva me procurou, falou, o Moisés me mandou a faixa, a única pessoa que tá aqui, que poderia pôr essa faixa em mim, é você, você poderia colocar no pódio, depois que ganhar o campeonato hoje. Antes dele lutar, ele falou assim, você poderia colocar essa faixa no pódio, depois que eu ganhar o campeonato hoje, eu falei, já que você tá falando, eu vou pra casa fazer a barba, pode ficar melhor na foto. Eu fui pra casa, fiz a barba, eu só voltei pra pôr no pódio. Ele foi campeão, eu já sabia que ia ganhar. O cara é foda, esse é demais, ele é padrinho do meu filho mais novo. E o Mestre Júnior, aconteceu uma coisa, uma coisa legal no ensinamento do Giva, aconteceu uma coisa, que o Giva, ele era, ele era muito resistente, porque ele veio do exército, ele era muito forte. Mas tecnicamente, ele demorou muito pra aprimorar, porque ele queria aprender direito, na verdade, né? E quando ele começou a treinar na lota, ele tinha acabado de pegar azul, né? Ele veio do professor Arlans, e ele já vinha aqui treinar com o Arlans, já branca, né? O Arlans vinha, treinava com meus moleques também. E aí o Giva tinha muita dificuldade de treinar com a minha turma graduada, que você lembra, com esse Casca Grossa, Raul, Robertão, os moleques tudo matador, né? Sim. Aí o Giva falou, pô, Mestre, será que eu consigo desenvolver e tal? Tô tendo dificuldade. Falei, ô Giva, você tem um estilo seguinte, se você tiver calma, eu vou te deixar o melhor do mundo. É uma coisa você tocar um violão, tem cara que toca o moderno, aprende aí em dois, três dias, já tá batendo e tá cantando. Você, eu quero ensinar o clássico, que demora dez anos. Qual que você quer? Você aprende em uma semana ou em dez anos? Falei, não, eu quero dez anos. Então tenha paciência que eu vou te deixar um dos melhores do mundo. E ele teve essa paciência. É, foi fenomenal. Parabéns. Pô, voltando a falar, que privilégio, dois faixas coral no meu programa, pô. Dois mestres. Se não lembro de idade, o prazer é nosso, pô. Padrão. É isso aí, turma. A coisa boa continua e o sangue bom e o bom senso prevalece. Isso é o mais importante, né, Ginec? Isso que é verdade. O bom senso e a honestidade, né, de querer trabalhar pelo esporte é uma sequência de uma série de as intenções com que você faz as coisas, né? Pessoal, esse canal aqui não é meu, o canal é do Jiu Jitsu e aqui é a casa de vocês. Se precisarem qualquer coisa, se um dia quiser falar alguma coisa aqui, é só me chamar e tamo aí. Então é beleza, obrigado mesmo e e é isso aí, vocês também, vamos sempre que tiver alguma coisa de Jiu Jitsu pra falar ou fazer, tamo dentro. Obrigado pela oportunidade, bom zão, rever vocês, saudade minha também. Tá no coração, meu filho do Nec. Valeu, você também, Moisés, você também. Beijão, beijão. Fica com Deus aí, galera. Valeu. Um abraço. Vamos. Um abraço. Obrigado.